É isso aí, é isso aí, está começando o TiranoCast, o seu discipulado quinzenal em formato de podcast. E como você já viu aí nas artes de divulgação, o tema de hoje é mulher. Eu sou a Carla Guedes e o meu Tá Tirano de hoje vai para a tecnologia, que ainda não inventou uma roupa de criança autolimpante. Eu sou a pastora Paulichas, matando a saudade de gravar com a galera do Tá Tirano, os podcasts semanais, e aproveitando o meu retorno para a África, essa semana o meu Tá Tirano vai para a Wakanda, em especial para as rainhas, para as guerreiras, para as cientistas e para as generais. Mundo maravilhoso, Wakanda Forever! Oi gente, eu sou a Lígia Maia e o meu Tá Tirano vai para todos os cabelos do mundo que enrolam quando a gente alisa e alisa quando a gente enrola. Oi, eu sou a Prafri, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez. O meu Tá Tirano hoje vai para todos os filhos que não deixam a gente sozinha nem no banheiro. Bem galera, como vocês puderam ver aí, nós estamos aqui, nós reunimos aqui o Quarteto Fantástico para a gente falar sobre esse tema, que é mulher. A gente até não quis entrar em muitos detalhes no nosso título, porque nós vamos falar de muitos assuntos relacionados ao nosso universo feminino. E também para segurar a audiência, tipo o João Kleber, sabe? Mas esse podcast também, ele acabou surgindo, na verdade a gente já tinha uma ideia de gravar um podcast só com mulheres, mas assim, com essa questão do Dia Internacional da Mulher, o mês de março todo dedicado a elas, também surgiu aí na internet, no mundo da podosfera, uma hashtag que é uma campanha, na verdade, que é o podcast é delas. Qual que é a ideia desse programa? É fazer com que todos os canais de podcast chame mulheres para participar. Porque assim, infelizmente, não é uma realidade a participação de mulheres em podcasts, ainda é muito pequeno em relação aos homens. Não é a nossa realidade aqui no Tatirano, porque aqui no Tatirano nós somos 66% de mulheres, que é eu e a Paulitias, né? E só tem o Paulinho aqui de homem, né? Então aqui a gente acaba, nós estamos na contramão da podosfera, mas infelizmente isso não é uma realidade em todos os canais. Então em todos os podcasts que você vai ver aí nesse mês, vai ter participação de mulheres e isso é muito bacana. E aqui no Tatirano a gente acabou trazendo algumas mulheres que já gravaram conosco e até uma convidada nova aí, que daqui a pouco ela vai se apresentar. Mas a gente quer ter mesmo, a gente quer que as mulheres tenham a voz e elas tenham essa experiência de gravar um podcast e eu tenho certeza que a nossa convidada aí vai ficar viciada e vai querer gravar mais e vai virar um podcast logo, logo. Porque ela tem conteúdo, porque ela tem conteúdo, vocês vão ver aqui. Posso ouvir uma minha? Não é! Então, galera, vamos começar aqui com as nossas apresentações. Bem, vou começar comigo mesma. Na verdade, vocês já me conhecem um pouco, mas eu vou dar aqui o meu currículo para as mulheres que estão ouvindo poderem se identificar um pouco. Bem, hoje eu estou com 36 anos, eu casei com 20, casei super nova, eu tenho dois filhos, um de 13 anos e um de 2 anos. E também eu trabalhei mais de 10 anos na área de RH. E atualmente eu estou em casa, dona de casa, do Lari Recatada. Mas esse é mais ou menos o meu currículo, né? Agora nós vamos ouvir um pouco do currículo das meninas. Se apresentem aí, meninas. Bom, eu sou a Paulitias, vocês já me conhecem de alguns episódios do Tatirano, em específico os episódios do Hakuna Matata, que a gente começou ano passado, quando eu estive desde a primeira vez na África. Eu tenho 37 anos, eu sou formada em Marketing, mas aqui na discussão hoje a gente vai falar de uma outra particularidade minha. Eu sou pastora e sou missionária. E é algo que ainda é novo. Apesar de você conhecer hoje muita pastora, muita bispa, é algo que ainda é recente dentro do meio gospel. E a gente vai abordar esse assunto. Meu nome é Lígia Passos Maia, eu tenho 29 anos, eu sou presbítera, atualmente eu estou trabalhando no Ministério de Ensino, mas já passei pelo KIDS, pelo Louvor, pelo O2, que é o Grupo de Jovens da Renascer. E eu sou doutora em Química, sou professora do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do ABC, e sou cientista, e também sou membro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, estou me dedicando um pouco nessa relação entre a fé, o cristianismo e a ciência. Legal, sou Priscila Gonçalves, sou pastora, também já há uns 15 anos, casada, mãe de um sanduíche, mãe de três, e exclusivamente agora, nesse momento, voltada para eles e para o meu ministério. É, olha só. Então, galera, vocês viram que tem todo tipo de mulher aqui nessa conversa, mas algo que a gente tem em comum, todas nós estamos envolvidas no ministério, assim, nós somos todas da mesma denominação, mas a gente acaba congregando em igrejas diferentes, né, e a gente sabe que existe uma diferença de região por região e tudo mais, né, a gente até tem chamados diferentes, então, vai ficar bem gostosa essa conversa, né. E eu quero começar esse podcast até trazendo um assunto que a gente conversou, assim, por cima, mas eu quero que a gente aprofunde um pouco mais. A gente viu aí Eva, né, desde o começo, Eva, ela acabou caindo na conversa lá da serpente, e eu vejo que isso, ao meu ver, assim, é uma coisa que envolve muito a vida da mulher. A mulher, ela está sempre rodeada de pessoas querendo rotular, ah, não, porque mulher é assim, porque, não, se você é casa, tem aquele monte de opinião, porque se você é solteira, tem aquele monte de opinião, se você está no mercado de trabalho, aquele monte de opinião. Então, eu acho que a mulher, assim, ela é muito rodeada de... dessa pressão da sociedade, até na igreja mesmo, ou seja, resumindo, todo mundo quer botar a mulher numa caixinha e falar como que ela tem que ser. E aí, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que que você acha, o que que vocês acham disso? Isso é verdade dentro da realidade de vocês? Como que você acha que a mulher tem que se portar? Ela tem que receber isso? Ela tem que filtrar? Como que é essa dinâmica, assim? Eu queria começar com a Lígia, assim. Lígia, o que que você acha, assim? Bom, eu acho que isso é bem realidade, assim, né? Independente do que a gente esteja fazendo, falando de mim particularmente, independente do que eu estou fazendo, sempre tem opiniões, e nem sempre essas opiniões são consenso também, né? Sempre tem uma opinião que é contra e opiniões a favor, né? Então, no trabalho, ou você precisa sempre se empenhar mais, ou está trabalhando demais, tá? Com a vida que não está tão equilibrada, né? E aí vai, assim, eu criei em todas as áreas, né? Você falou, ah, você está namorando, tem alguma opinião a respeito. Se não está, ah, não, mas, nossa, mas ainda não, né? Ou ainda não casou, ou você está só focada em uma coisa. Então, eu sinto bastante, assim, essas opiniões e essas pressões, e muitas vezes elas são contraditórias. E aí, Paulitias, o que que você acha? Eu concordo com a Lígia. Na verdade, a gente vive num mundo de pressão. Você citou muito bem a história de Eva, que é o primeiro registro que a gente conhece, e ela resolveu ceder à pressão da serpente, né? Ela estava ali, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Ela até tentou argumentar, mas ela cedeu à pressão. E a gente vê que, a partir dos anos, e das eras, e das épocas, independente de qual idade, né? De qual época você nasceu, você sendo mulher, você sofreu algum tipo de pressão. Mas eu acho interessante que a gente está... Esse é um assunto muito discutido ultimamente, né? A mulher tem ganhado voz. Ainda tem uma voz baixa. Não tem amplificado tanto, mas ela tem ganhado voz. E está discutindo o assunto, discutindo direito. E o ponto que eu quero mexer aí é até onde que essa pressão discutida não causa uma distorção de valores. Porque eu fiquei tanto tempo pressionada ou achatada que agora eu não sei mais quem eu sou. Porque foram tantos anos, e a gente pode citar aí milênios, dizendo que a mulher tem que ser assim ou assado que a mulher ainda não sabe exatamente o que ela precisa ser. Ela vai buscando grupos de referência, ou discursos, ou ideias, e ela vai se moldando de acordo com aquilo que ela acha conveniente, ou que agrada as opiniões, que convergem em opiniões. Mas se você perguntar, ela não sabe dizer muito bem quem ela é, ou para que ela veio para essa vida. E eu acho que esse é um ponto interessante para a gente abordar. Eu concordo, sim. Eu acho que no meio de tantas opiniões, saber quem você é, a mulher saber quem é, e saber qual é o propósito dela, é o que vai guiar as escolhas dela no meio desse monte de opiniões. Porque aí eu acho que acaba acontecendo o que você falou mesmo. Você pende para aquela opinião que é mais confortável para você. Ou pende para aquela opinião que vai aliviar uma dor que você vem sentindo há algum tempo. E não necessariamente a opinião que está mais de acordo com o seu propósito. Exatamente. Ou então você nem escolhe por aquilo que te é agradável. Você acaba escolhendo por aquilo que vai ser mais fácil de se adaptar. De repente você é uma mulher que vive num ambiente de pressão. Uma pressão masculina, ou em alguns casos machista mesmo. E que você acaba se amoldando e se adequando àquele ambiente só para ser menos traumático. Porque você entende que assim, olha, não adianta eu bater de frente, não vai dar em nada. Com a minha mãe foi assim, com a minha tia foi assim, com a minha avó, com a minha bisavó, com as minhas irmãs mais velhas. Tem toda uma história, um legado. Então você acaba cedendo aquilo que é a pressão maior. Nem sempre porque você concorda. É que hoje eu concordo com você. A gente tem tanta discussão em pauta do qual é o papel da mulher, quais são os direitos da mulher, que as mulheres estão acordando para procurar alguma coisa com que elas se identifiquem. Mas ainda está confuso. Sim, eu concordo. Porque tem muita informação, mas sem saber propósito, ela vai ouvir tudo e não vai aderir a nada. Então continua confuso. É verdade. Eu acho que as mulheres... A gente tem tanto potencial, né? A gente tem tanta condição de ser livre. E na busca de uma liberdade, uma busca frenética, as mulheres têm se perdido e têm ficado escravas de si mesmas. Então as mulheres têm brigado entre si porque divergem de opiniões. Então se a minha luta não é a sua luta, eu não gosto de você. As pessoas têm se perdido bastante nisso. E aí é o que a Paulitias falou. As pessoas nem sabem de verdade quem elas são. Eu estou brigando pelo quê? Estou brigando para ser aceita, para ser tida como uma mulher inteligente, que estou buscando os meus direitos. Mas no fim, eu não estou feliz. Eu não estou ocupando o meu papel. Eu não estou cumprindo a minha missão. E eu vivo numa luta que não chega a lugar nenhum. Estou dando murro em ponta de faca. Então a gente está vivendo um momento chato. Eu acho que é um momento bem chato mesmo, que a gente não pode falar nada, que tem alguém sempre pronto para tirar uma pedra, porque a gente tem que ter uma postura que agrade a todo mundo. Só que isso é impossível. E aí a gente não consegue ser a gente mesmo, se a gente entrar nessa paranoia. É verdade. E com toda essa oferta de ideias e de papéis que eu posso seguir, com essa gama de oportunidade que tem se aberto para as mulheres, tanto na... A gente vê mesmo essa diferença. Como que o papel da mulher, os espaços das mulheres têm aumentado. Só que o que acontece? Se a mulher não parar e ela não buscar a sua identidade em Deus, vai continuar essa confusão na vida das mulheres. Não só da mulher, mas em todos. Do adolescente, do homem, em todos os papéis. Gente, a gente tem que buscar a nossa identidade em Deus. Porque se eu nasci diferente, se eu tenho uma raça diferente, se eu tenho uma ideia diferente, se eu tenho uma condição física diferente, tudo isso Deus sabe que me fez dessa forma, Deus sabe o ambiente que Ele me colocou e com certeza Ele tem um propósito nisso. É isso que as pessoas estão buscando os ingredientes diferentes, buscando aquilo que o outro tem, sem olhar para aquilo que ela tem, aquilo que é a diferença dela. e às vezes o fato dela ser diferente, ela acaba trazendo um trauma para ela, porque ela é diferente, sendo que a diferença dela é o que Deus realmente quer para ela. Porque é essa diferença dela que vai despertar nela um propósito tão grande, mas que ela abafa porque ela acha que ela é diferente. Sendo que esse é o papel do Senhor. Ele quer fazer você diferente mesmo. Ele não quer fazer você igual a todo mundo. E eu acho que isso que tem, por mais que você tenha as minorias, as mulheres se fechando cada uma aí nas suas amizades e nos seus papéis, ela ainda assim, ela precisa tomar cuidado porque ela pode perder aquilo que é o propósito da vida dela. As diferenças são grandes riquezas, porque nós somos indivíduos mesmo, diferentes uns dos outros. Se a gente quiser ser tudo igual, a gente vai perder a grande graça da vida também. A minha diferença de vocês enriquece vocês, as diferenças que vocês têm de mim, me enriquecem, a gente vai se acrescentando uns aos outros com as nossas diferenças. E o problema é que a gente está tão preocupado em atender um padrão, uma expectativa do outro, que a gente vai anulando as nossas diferenças e a gente vai se perdendo. E aí é aquilo que a Paula Dias falou de novo, que a gente não sabe quem a gente é, por que a gente veio, e amarga a vida. A vida fica difícil demais. É, se a gente pensar, a gente até usa esse termo, a nossa expressão é, qual o papel? A gente começa a nossa pergunta com essa expressão, qual o papel? Então, hoje, o nosso assunto é mulheres, aproveitando aí o mês das mulheres e toda essa abertura que a gente está tendo para debater um assunto sem mimimi, sem discurso disso ou daquilo, querendo impor alguma coisa. Consciente, vamos discutir, vamos entender quem a gente é e procurar exatamente, enxergar essa diferença. Eu acho que quando a gente usa essa expressão, qual o papel? Qual o papel da mulher na sociedade? Qual o papel da mulher na igreja? Qual o papel da mulher no casamento, no lar, como mãe, na maternidade, no mercado de trabalho? A gente usa a expressão, qual o papel? Isso me remete, papel, para mim, é assim, quando eu penso num teatro, numa peça de teatro, numa personagem, que você tem ali alguma coisa que você tem que interpretar que não é você. Você pode entrar no personagem, se dá muito bem, ganha até o Oscar, aproveitando aí que a gente teve nesses dias a premiação de 2018, da nonagésima edição do Oscar, você viu ali a mulher que ganhou, a Frances, que ganhou o papel de melhor atriz, ela aproveitou a oportunidade para fazer um discurso, exaltando, obviamente, a mulher, falando da dificuldade que a mulher encontra para conseguir sobressair, ela tem que ser acima do excelente para poder aparecer, mas assim, sempre o ponto da discussão acaba sendo o papel e não o indivíduo, não a pessoa. E aquilo que a gente está falando aqui, eu acho que é o mais importante, se cada um tem uma digital, então nós não somos iguais a começar de uma digital que está impressa num dedão, aliás, nenhuma das nossas digitais, nós temos dez dedos na mão, menos o Lula, a gente tem dez digitais diferentes. Podia apertar a criadinha. Ótima! Para quem tem dez dedos na mão, você tem na mão dez digitais diferentes. Então, se nas suas mãos você já tem toda essa diversidade de digitais, por que a gente tem que se encaixar num papel, num personagem que a sociedade, ou que o mercado, ou que a igreja, que as organizações, as instituições impõem? O que eu acho que acaba caindo na contradição desses discursos, eles são importantes, foram importantes para abrir essa discussão, para abrir esse espaço. Mas o que eu acho que acaba caindo na contradição é que eles discutem que a mulher não tem espaço, não tem o papel, não tem liberdade para ser mulher, mas querem impor um novo papel. Então, olha, você só vai ser considerada como parceira, companheira de causa na luta, para as mulheres terem espaço se você for como nós. Então, se no meu grupo a gente gosta de cabelo curto e vermelho, eu só vou aceitar você no meu grupo de vozes femininas, de luta pelo direito das mulheres, se você tiver o cabelo curto vermelho. A outra prefere que o cabelo seja comprido e preto, a outra prefere loiro, a outra prefere magra. Não, eu sou mulher, mas eu sou gorda. Então, peraí, eu tenho que juntar duas classes de luta, ou duas minorias, que está famoso agora também. Então, o ponto, de novo, é o indivíduo. A gente está tratando como mulher para esse tema, mas eu acho que foi a Carlinha que falou, né? É válido para qualquer, ou foi a Lígia? É válido para qualquer indivíduo. Pode ser o homem, o adolescente, a criança, o idoso, não interessa. Se você tem um ingrediente, esse ingrediente te faz especial para acrescentar, não só na igreja, é na sociedade. Você tem um propósito para estar vivo, não é para ser mais um. Se não, deixa feito um monte de robô, produção em série, aqueles que dessem defeito de fabricação, ele jogava lá para fazer o recall, para desmontar e aproveitar as peças, se aproveitasse, e continuasse a produção perfeita. e não foi essa a vontade dele desde o começo, né? Nossa, eu achei muito bacana, acho muito bacana, pastora, você estar falando dessa questão do indivíduo, né? Porque a gente tem uma tendência de falar as mulheres, né? Mesmo que a gente consiga falar de propósito, a gente fala das mulheres, de todo mundo, né? E muitas vezes a gente não para para pensar, ok, eu sou mulher, mas qual é o meu propósito, né? E conseguir, assim, cada uma meditar a respeito do seu próprio propósito, né? Para aí a gente conseguir parar e conversar como a gente está conversando hoje, né? E ver essa diversidade de propósitos também, né? Porque senão a gente acaba tendo, assim, a caixinha do papel feminino ou a caixinha da missão das mulheres e acaba esquecendo de olhar que o propósito de uma pode ser completamente diferente do propósito da outra, né? Com certeza. É, eu vejo que Deus, ele fez homem e mulher diferentes, né? Mas ele nunca disse que um tinha mais valor que o outro. Nunca Deus disse homem vale mais do que mulher, homem tem mais potencial que mulher, ou mulher mais guerreira que homem. Ele nunca disse isso. Ele disse uma vida vale mais que o mundo inteiro. Ele disse a vida do homem vale mais isso daqui do que a mulher, né? Nem vice-versa. Então, todos nós temos os nossos dias escritos pelo Senhor e o que a gente precisa é saber o que foi que ele escreveu, porque eu quero viver isso aí. O que foi que ele determinou como mulher, como homem, como... Não importa, eu sou mulher, mas eu sou a Priscila e ele escreveu para mim os meus dias e eu quero conhecer o que foi que ele escreveu para eu não sair dessa rota, né? Porque ele sonhou comigo, sonhou com a Paulitia, sonhou com a Lígia, com a Carlinha, com todo mundo que está ouvindo, com um propósito específico para cada um. E isso é libertador quando você deixa de ficar querendo ser a outra pessoa, querendo ficar tão preocupado com o que todo mundo está pensando ou em se enquadrar num modelo que atualmente estão colocando para ser o que Deus quer que você seja. Isso é libertador, né? E eu queria entrar no assunto de empoderamento porque para nós isso é tão dia a dia nosso, nós que somos aqui trabalhando, nós que somos aqui envolvidos no ministério, é porque esse poder a gente quer buscar que é o poder de Deus, né? A gente vê que esse poder ele é sadio porque ele vem, ele nos transforma, ele mostra o que é o nosso propósito, que é esse poder do Espírito Santo, então eu acho muito perigoso assim, para esse lance do empoderamento porque acaba trazendo um pouco também, um pouco de arrogância também, assim, poder sem Deus sempre está ligado à arrogância, então eu acho que todas as mulheres elas têm que tomar cuidado com tudo que elas têm absorvido, porque a partir do momento que ela absorve um conceito, ela pode estar sendo preconceituosa com outras pessoas, né? Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso também, porque essa é uma palavra que tem se falado bastante no meio feminino, e eu acho que a gente tem que não é empoderar todas as mulheres, não, a gente tem que entender qual é a dificuldade de cada uma, entender qual é o histórico de cada uma, e empoderar sim, mas com o Espírito Santo, mostrar para ela que o poder dela está em servir a Deus, em conhecer a Deus, porque ele sim é que tem um propósito verdadeiro e único para ela, né? Com certeza, e assim, a gente fala muito o empoderamento, o empoderamento, empoderamento sem base, sem embasamento é corrupção, e isso em qualquer esfera, de qualquer gênero, de qualquer sexo, se a pessoa não tem embasamento, se ela não foi ensinada valores na base, a hora que ela tiver poder na mão, ela vai se corromper, e se a gente voltar para aquilo que foi o ponto, né? De que a gente, nós somos muito envolvidos com a questão do empoderamento, porque a gente tem promessa, quando Jesus subiu ao céu, ele falou, eu vou deixar sobre vocês o Espírito Santo, ele vai ser derramado e vocês vão receber poder, e aí todo mundo quer buscar poder, eu vou na igreja, eu vou fazer campanha para ter poder, e eu vou fazer o jejum para ter poder, e eu vou entregar a minha oferta e fazer voto para ter poder, só que Jesus já explicou o para quê do poder, não é poder para ter mais dinheiro, poder para ter carro, para ter casa, para ter família, o poder é para ser testemunha, e para ser testemunha, você precisa de poder, porque senão você cala a sua voz, né? Se a gente fizer um trocadilho com Eva, vou até fazer um merchan aqui da Letícia, que é missionária com a gente lá na África também, ela está num projeto sobre o Eva, que é empoderamento, voz e amplificação, então, a voz fala de, a Eva, se você pegar, não é empoderamento, é embasamento, embasamento, voz e amplificação, se a mulher não receber base, que é o que a gente começou a falar, ela vai continuar se perdendo, porque quem tiver mais voz, vai vencê-la no cansaço, ou no argumento, no convencimento, ela tem que ser dessa caixa, ou daquela bolha, ou daquela seita, ou daquele grupo, ou dessa esfera, e ela vai continuar não sabendo quem ela é, quando ela tem base, ela consegue discernir quem ela é, usar o seu ingrediente, para ter voz, e quando você fala de voz, se Deus te deu voz, existe audiência para a sua voz, aproveitando que a gente está aqui num podcast, a gente estava comentando outro dia, poxa, mas quem é que será que ouve, quem que faz podcast, fez uma pesquisa lá atrás, o Boni virou e falou, a Carlinha pode falar os números corretos, acho que se chegar a 10 episódios, ou a 15, tem gente que para o canal antes, e o Tatirana acabou chegando em tantos episódios que não foi nem planejado isso, ah, mas para quem que é isso, quem que ouve, se existe uma voz, e Deus deu esse ingrediente para gravar, esse tipo de podcast, de discipulado semanal, existe uma audiência, pode ser que hoje ela seja mínima, ou ainda não foi nem programada, eu quero ampliar essa audiência, ela vai dar fruto nessa audiência, e cada mulher, você homem que está ouvindo esse podcast, a sua voz tem uma audiência, existem pessoas esperando você usar a tua voz, e o jeito que eu uso a minha voz, é diferente do jeito que a Lígia usa a voz dela sendo cientista, é diferente do jeito que a Carla usa a voz dela sendo uma profissional, do meio de RH, que é uma pessoa que usa bastante a voz, é diferente da Pri, que é mãe, e que precisa usar a voz de diferentes maneiras com o próprio sanduíche, porque eu imagino, porque eu não sou mãe ainda, mas eu sou irmã em três, minha mãe também é mãe de um sanduíche, e ela sabe que ela tem um jeito diferente de falar com cada um dos filhos dela, de mim e dos meus irmãos, não adianta falar do mesmo jeito, que não provoca o resultado que ela precisa, então a gente tem que aprender a usar essa voz, só assim a gente consegue amplificar a ação, então o empoderamento que está sendo tão pregado nesses dias, se não tiver uma base, se não tiver junto com ele valores, valores de caráter, porque senão às vezes a gente também acaba ficando muito religioso, tem que ser valores que eu aprendi na igreja, e aí eu uso a nomenclatura, valores espirituais, mas eu nem sei o que são valores espirituais, eu só estou repetindo, eu nem sei o que significa, e eu falo ali um discurso ou uma linguagem do que eu ouvi, eu sou um papagaio ao invés de ser uma testemunha, testemunha é assim, olha, a Lígia é cientista, e lá no meio de um monte de gente que poderia ser incrédula cética, porque foi ensinado, recebeu base, valores para ser cético, para ter um aprendizado de questionamento, eu tenho, é assim que eu aprendo, eu aprendo questionando fatos, e aí eu vou lá para as experiências comprovar fatos, se eu estiver falando groselha, aí ela vai me corrigir daqui a pouco, como é que ela vai ser testemunha para corrigir um monte de cientista, chegando lá e falando em línguas, olá, bachúrias, é assim? Não vai ser assim, ela vai ter voz se ela conseguir ser testemunha nesse tipo de pensamento que combate, confronta, o pensamento que confronta fortalece a fé, e a gente está vivendo dias que ninguém quer fortalecer pelo confronto, as pessoas querem procurar conforto, quando a gente fala de bolhas, de grupos, de minorias ou mesmo de igrejas, as pessoas acabam se aglomerando e se ajuntando por afinidade ou por alguma coisa que elas acharam interessante, mas porque elas estão buscando um conforto, então eu ouço um podcast de gordo, eu estou fora do peso, eu acho confortável, eu ouvi e falo, poxa vida, eu também enfrento isso, poxa vida, eu acho que eu também vou querer ser essa voz, eu vou ajudar a amplificar essa voz, ou a, eu não sei que tipo de mulher que eu sou, qual é o meu ingrediente como indivíduo, que deveria ser a pergunta que eu deveria fazer, então eu fico ouvindo um monte de discurso de feministas ou de mulheres que lutam pelos direitos e tal, pelos seus direitos, e eu começo a entrar em grupos pelo conforto e não pelo confronto, se eu procurar confronto, eu vou ter aquilo que é o resultado sólido, concreto, de uma experiência, e aí a Lígia pode continuar seguindo e falando disso aí, o que é teste, o que é resultado concreto, o que é prova, né, eu só queria falar um outro ponto, falando do embasamento, né, antes de falar aí do teste, de comprovações, que eu fiquei pensando e para a gente hoje, como mulheres cristãs, é muito forte e necessário essa questão do embasamento da palavra, do que é ser mulher, porque acho que hoje mais do que nunca a gente precisa estar pronto para confrontar com o embasamento na palavra, para defender, para eu defender quem eu sou em Cristo, né, porque se hoje, assim, diante de tantas vozes, diante do empoderamento, diante desses discursos politicamente corretos, se a gente não tiver embasamento na palavra para saber quem eu sou na palavra, que mulher eu sou na palavra, eu também não vou ter força para entrar em nenhum tipo de confronto, né, que envolva o feminismo atual, né, e aí, se você não consegue discutir a respeito, você também sempre vai ser politicamente incorreta, né, porque ou você fica quieta ou o que você fala não faz tanto sentido, porque você não teve uma base sólida, né, e aí você nunca vai ganhar um confronto, né, não que a necessidade seja ganhar, mas você nunca vai conseguir expor o que você acredita por falta de embasamento, né, você tem ali uma sensação, um senso do que você acha correto, mas você não consegue argumentar, não consegue entrar num confronto, e aí quando você não sente a vontade de argumentar, você já nem entra na conversa, né, e aí a impressão que passa, né, quando a gente não entra na conversa, é que é unanimidade, o que está sendo falado, do empoderamento, do feminismo, e na verdade não é, né, eu acho que o que falta são pessoas embasadas para confrontar as ideias atuais ou ao menos discuti-las, né, e acho que está faltando, né, pessoas com esse embasamento. Mas aí você falou, você falou um pouquinho da questão da experiência, de saber confrontar, né, eu acho que até assim, a cabeça de cientista é assim, ah, eu quero ver a lógica disso, né, eu quero ver como que você, por que que faz sentido isso que você está falando, né, isso no que se faz dentro do laboratório, no que se expõe como um resultado, mas também qualquer outro raciocínio que você queira desenvolver, e essa questão da mulher também, né, quando você está conversando com alguém que tem a cabeça assim, mais de cientista, né, você precisa conseguir mostrar o sentido para a pessoa, né, e aí, mesmo nos temas que não são científicos, né, você vai precisar do embasamento para conseguir descrever um raciocínio para que a pessoa olhe e fale, ah, faz sentido o que você está falando, né, então tem muitas pessoas, mesmo assim, focando agora no tema sobre as mulheres, né, tem muitas pessoas que se você não, não concatenar bem as ideias, se você não organizar para dar um sentido, ela não vai te ouvir, né, se você não der o sentido dessa questão do propósito da mulher em Cristo, o propósito que a palavra mostra a respeito da mulher, se você não souber falar de maneira organizada, a pessoa fala assim, ah, não faz sentido, eu não vou te ouvir, né, não faz sentido, não tem para que eu continuar conversando com você, né, então, tem pessoas que você fala uma coisa bonita, ela vai atrás, agora outras pessoas, se a cabeça dela é mais assim, é, cabeça mais de cientista, se você não der uma lógica para a coisa, independente do, em que tema que seja, ela, ela não vai dar ouvidos, né, e aí acho que entra assim, essa questão da gente, das nossas diferenças, de conseguir falar de maneiras diferentes, porque aí, pessoas diferentes vão ou, dar ouvidos, com certeza, e se a gente pensar, é, o que acontece, é, a gente tem preguiça de estudar, a gente, eu vou dizer de uma maneira genérica, tá, não especificando classes, mas, quando eu olho e eu vejo que eu não tenho base para discutir, eu vou procurar um argumento que eu, eu fujo da lógica, então, eu estava ouvindo você falar sobre a gente buscar embasamento, para, pelo menos, trazer um raciocínio para uma pessoa que é mais racional, para uma pessoa que é de exatas, se ela não tiver uma linha de raciocínio, ela não vai parar para te ouvir, você está certíssima, mas, aí, o que eu pego, eu não quero ter o trabalho de estudar e de procurar uma lógica nas coisas, então, a minha resposta é assim, mas, as coisas espirituais não tem lógica, quem tem que convencer é o Espírito Santo, frases soltas, mas, na verdade, eu que estou com preguiça, eu estou com preguiça de estudar, porque, se eu for estudar, eu vou ver que Deus é matemática pura, Deus é lógico, a questão é que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas, como eu não estou afim de conhecer também essa sabedoria de Deus, eu fico aqui no raso com desculpas esfarrafadas para dizer assim, ah, você que é um ímpio e que não quis ouvir a palavra, quando eu poderia estar usando a minha voz para amplificar e usar esse empoderamento vindo do Espírito Santo para ser testemunha, concordo, grau, gênero e número aí que você colocou. Agora também, aproveitando esse gancho aí, vou entrar nessa conversa de cientistas que não tem nada a ver comigo, mas beleza. Como não, é uma ciência ser mãe. Oh, como não, né? Entrando nisso, essa questão do poder é tão legal a gente falar, porque está todo mundo tão doido por poder, é uma corrida pelo poder, né? Todos os segmentos, todos, absolutamente todos. as pessoas têm se perdido muito com essa questão do poder, né? E Jesus, ele disse que essa questão que a Paulitias falou sobre testemunho, né? Você vai ser minha testemunha, que sim, a gente, muitas pessoas têm preguiça, sim, as pessoas às vezes não é só questão de preguiça, tem gente que não tem competência mesmo, nunca lidou com aquele assunto, ela não sabe, ela não consegue nem pesquisar, enfim, tem todo tipo de pessoas. E aí o testemunho sempre cabe. o testemunho sempre cabe. E o Espírito Santo em nós, esse confronto que vocês falaram, o Espírito Santo faz com a gente. Por isso que uma vida com Deus não dá para dispensar a comunhão com o Espírito Santo, porque tem muita gente que acha assim, não, eu preciso da graça de Deus, eu preciso do Senhor Jesus a salvação. Ah, o Espírito Santo, assim, a gente, né? Oh, Espírito Santo, legal. Não, o Espírito Santo é fundamental, eu preciso de comunhão com Ele, porque Ele traz esse confronto dentro de mim. E aí esse poder de Deus através do Espírito Santo em mim, não me deixa me conformar com esse século presente. Eu estou lá no meio de um monte de gente cética, de um monte de gente perdida, com valores invertidos, eu tenho poder de Deus para continuar sendo filha, porque o Senhor nos diz que nós receberíamos poder para sermos feitos filhos de Deus? então esse poder nos foi dado para sermos filhos, então se é ser filho é ser semelhante a Jesus e Jesus soube lidar com todo tipo de gente, gente cética, gente mentirosa, gente traidora, gente sincera, Ele soube lidar com todo tipo de gente, né? Porque desde que o mundo é mundo, existem as pressões, a sociedade, existem os diferentes tipos de opiniões, existem os politicamente corretos, desde sempre, é que agora com as mídias sociais, com a nossa vida tão mais exposta, porque assim a gente expõe a nossa vida nas redes sociais, a coisa está muito mais acentuada, né? Mas isso sempre aconteceu e ser semelhante a Jesus é o seguinte, eu sou radical, eu sou filha de Deus, então eu preciso estar aberta para esse confronto eu e Espírito Santo, para Ele me mostrar onde é que eu estou me excedendo de um lado, onde é que eu estou muito acuada de outro, onde é que eu deveria me portar de uma maneira mais incisiva, onde eu deveria me calar e me colocar no meu lugar, onde não é a hora de atuar e onde é a hora de eu abrir a minha boca e falar, né? Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir naquele momento, mas o testemunho fala muito, né? e a comunhão com o Espírito Santo ela nos enche desse poder. Jesus empoderou as mulheres, horas, não é? Jesus deu voz para as mulheres numa cultura onde as mulheres não podiam falar, onde as mulheres não podiam se manifestar, não podiam estar junto com os homens, né? Então, quem mais deu poder para a mulher senão Jesus? Então, se você quer poder, se você quer empoderamento, vem para Jesus mesmo. Cara, isso é fundamental, assim, tudo o que vocês falaram, porque tudo converge na intimidade que nós precisamos ter com Jesus, é nessa intimidade mesmo que a gente vai encontrar o conforto que a gente não vai encontrar nas bolhas e é em Jesus que a gente vai encontrar esse confronto que vai nos mudar e vai revelar quem realmente nós somos para nós mesmos. E, assim, o que vai acontecer com isso? A gente vai aprender a se relacionar com as outras pessoas, com as outras mulheres, através do amor, porque, assim, é o poder de amar, porque, olha, é empoderamento de amor mesmo, porque, olha, a gente precisa desse empoderamento de amor, porque é o que está faltando. A gente olha lá em Mateus 24, fala assim, que a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria, mas quem perseverasse, né? E essa perseverança é perseverança no amor, né? Então, eu acho que o que está faltando para a gente é ter um olhar de amor para todos nós, tanto nós, assim, que estamos no ambiente de igreja, como aqueles que também não estão. É o que está faltando, gente, é o ingrediente que está faltando e a gente tem que lutar para que a gente possa amar e toda vez que a gente olhar para uma outra pessoa, a gente se despede de todo tipo de julgamento, né? Dos papéis, enxergar a pessoa não como um papel, né? Mas enxergar como um indivíduo mesmo, né? Eu acho que a gente tem falado, vocês têm falado, vocês têm falado isso aqui no podcast e tem sido enriquecedor para mim. Ver que a gente está no mesmo caminho, que a gente está nessa luta e a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Amém. Perfeito o que você falou, perfeito, porque Jesus falou, vocês amem uns aos outros, falou para os discípulos, que nisso vão saber que vocês são meus, né? E essa questão do julgamento, ela é tão séria, porque a gente julga sem perceber que a gente está julgando, é uma coisa tão natural do ser humano, né? Mas quando você se torna assim, sensível para o Espírito Santo e esse confronto no amor dele por nós, é tão real que ele quer nos moldar a ele, ele quer nos transformar de fato, para que a gente seja essa testemunha, porque o plano de redenção de Jesus, ele precisa acontecer na vida de todos, né? Quantos a gente puder alcançar, e esse amor, ele faz a gente conseguir fazer isso que você falou, que está tão difícil hoje em dia, inclusive entre os cristãos, os cristãos estão se apedrejando uns aos outros, né? Estão se degladiando, estão perdendo o tempo de Deus, acho que a gente não pode perder o tempo de Deus aqui nessa terra, sabe? Se a gente tem um propósito de Deus para viver, então a gente precisa cumprir o propósito dele, a gente podia realmente se despir dessa condição de julgamento, entender que inclusive essas minorias que estão lutando tanto para ter poder, elas estão lutando para se libertar, só que elas estão lutando do jeito errado, e cada vez que elas lutam, elas estão se prendendo cada vez mais, é uma luta por liberdade que causa prisão, e a gente conhecendo a verdade que liberta, a gente tem que ter um olhar de amor e compaixão, né? e desejar ser um instrumento de Deus para amar, entender que eles estão sofrendo, que tem sofrimentos como nós, e que a gente pode ser esse amor que liberta na vida deles também. Porque eu estava aqui pensando umas coisas, viajando um pouquinho, né? Dessa questão da força do testemunho, né? E também na força do testemunho pensando ali nas cientistas, na cabeça, assim, de quem está nessa área, né? Porque o testemunho, né? Quando você é um testemunho ou você conta um testemunho, você está expondo para o outro uma realidade, né? Algo que você é ou algo que aconteceu, algo que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Então você expõe uma realidade. E o cientista ou a pessoa que tem uma cabeça mais voltada para a ciência, né? A grande busca, assim, da pessoa é a busca pela realidade, né? Eu quero entender a realidade, eu quero ir a fundo na realidade, se eu estou vendo superficialmente, eu quero ver como ela funciona, né? Então no fundo é uma busca para entender o que o mundo realmente é, o que a vida realmente é. Então a busca é para entender a realidade, né? E quando a gente dá o testemunho ou quando a gente é um testemunho, né? A gente mostra a realidade e a gente mostra ao menos uma faceta da realidade que pode ser que essa pessoa ainda não tenha visto, né? E para um cientista, quando ele enxerga uma realidade que é nova, aí ele precisa mudar a teoria se for necessário, né? E acho que isso acontece com as pessoas quando a gente dá um testemunho, né? Porque quando você mostra uma realidade, a pessoa pode se questionar e falar, poxa, eu nunca vi essa realidade antes, né? Eu nunca entrei em contato com isso, mas eu estou vendo agora, né? Ou a pessoa não é de fato um cientista ou é falar, ah, eu vou ignorar isso aqui porque o que eu acho é mais confortável. Agora, se a pessoa realmente tiver uma cabeça de cientista, se ela for um cientista verdadeiro, né? A busca dela é pela realidade, então ela não pode ignorar um fato novo da realidade. Então ela tem que olhar e falar, poxa, então de fato, Deus tem propósito com esse tipo de postura, Deus tem, existe algo a eu explorar e a eu entender, Deus fez algo na nossa vida ou como mulheres, ele tem colocado propósitos e tem, isso tem dado frutos, né? São coisas que um cientista verdadeiro ele não pode ignorar e aí, quando ele não ignora, ele é obrigado a mudar a teoria dele, mudar o que ele acha, mudar o que ele acha sobre as mulheres, mudar o que ele acha sobre a fé, né? Assim como ele teria que mudar o que ele acha sobre alguma reação química. Então o testemunho realmente é muito forte. É muito poderoso. que chapante isso. Cara, que fantástico isso, Lígia, meu. Você não merece para, você merece um cantinho zinqueiro. Cara, o nosso comportamento e o nosso testemunho vai quebrar conceitos, vai quebrar preconceitos, principalmente até, né, nós que somos cristãs, no sentido dessa visão religiosa que as pessoas têm da mulher, que a gente acaba não encontrando na Bíblia, gente. A religião pintou a mulher de um jeito que você, eu falo assim, meu, essa mulher não está na Bíblia, não. Quando você compara, esse é o tipo de julgamento saudável. O julgamento saudável é aquele que você pega um comportamento, não uma pessoa e você compara esse comportamento com a palavra de Deus. Esse é o julgamento correto, o julgamento que precisa ser feito quando a palavra fala que é para você julgar, é nesse sentido. É você bater o comportamento com a palavra e não a pessoa, né? E quando a gente faz isso e a gente mostra através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através daquilo que é real, que a gente vive, a gente vence todas essas vozes que querem nos enganar, que querem nos prender. Cara, fantástico. Não, e até assim, se a gente falar de voz, nesse raciocínio que a Lígia colocou brilhantemente, é assim, dentro de um raciocínio ou de um pensamento crítico, você não despreza nenhuma voz ou você não despreza nenhuma condição ou nenhuma possibilidade. É essa palavra ali? Sim, assim, quando você vai fazer o teste? Isso, você não, antes, você não despreza nenhuma. Você não pode, o certo é você não desprezar nenhuma possibilidade, né? Mas, num primeiro momento, né, você tem apenas possibilidades, né? Aí, uma vez que você tem as possibilidades, aí você vai ter que fazer algum teste, né? O teste pode ser, eu vou observar comportamentos, eu vou observar resultados, vou observar frutos, e outra coisa, assim, se é uma coisa que dá pra ir no laboratório, aí você vai pro laboratório e você faz aquele teste, você faz aquela experiência, né? E aí você não pode ignorar... observa as reações. Então, um cientista verdadeiro, ele não pode ignorar nenhum resultado, nenhuma reação, nenhuma observação, né? Então, assim, uma voz, se você tem uma voz, ao menos você tem uma ideia de alguma coisa, e aí essa ideia, ela vai ter que ser provada, vai ter que ser experimentada, né? E aí eu preciso pensar, assim, dependendo do tipo da ideia, você vai ter caminhos diferentes pra experimentar essa ideia. Mas o resultado, que você tem como resultado, você não pode ignorar nenhum. Senão você não tá sendo científico, você tá sendo só tendencioso, né? O tipo da pessoa que ela... ela ouve o que ela já queria ouvir. E o certo é, não, não vou ouvir o que eu já quero ouvir, né? Eu vou... eu ouço tudo e pego, assim, ah, eu ouvi dez opiniões diferentes, então vamos lá, vamos fazer uma observação a respeito de cada uma, se dá pra fazer um teste, vamos fazer um teste a respeito de cada uma, e aí o resultado dos testes e das observações você também não pode ignorar. Não, e isso é fantástico, porque se você trouxer pro... pro ambiente, a gente tá falando, nós somos aqui, as quatro que estão falando, nós somos cristãs. Então nós conhecemos o ambiente igreja, cristão. E infelizmente, o que a gente enxerga muito hoje em dia, é que a religião virou só mais uma tendência nessa questão de pensamento e raciocínio tendencioso, porque eu pego, observo vários comportamentos, sou contra todos eles, e o único comportamento que eu sou a favor é aquilo que eu acho que é certo, e eu não provo esses comportamentos, eu não observo, né? E até às vezes, com a boa intenção, eu acabo ensinando a pessoa a ser tendenciosa naquilo que ela vai concluir no raciocínio, naquilo que ela vai observar, porque eu viro pra ela e eu ensino ela a ter parcialidade nos testes ou nos seus questionamentos, porque, olha que interessante, enquanto você tava falando, eu tava aqui, né? Com os meus pensamentos malucos zoando. Eu já ensinei isso e a gente fala isso de altar várias vezes. Não, você tem que prestar atenção na voz que você tá ouvindo, porque tem que ser só a voz de Deus, calha a sua voz interior, calha a voz dos homens, calha a voz de Satanás na sua orelha. Quem já fez isso, todo mundo levanta a mão, você não tá enxergando aí no podcast, mas eu tenho certeza que todas nós estamos com a mão levantada. Eu estou com as duas mãos levantadas, porque a gente, na boa intenção, a gente ensina as pessoas a fazer exatamente isso, né? Olha, você tem que calar todas as vozes, a única voz que você tem que ouvir é a de Deus. Se você não tem um pensamento crítico, primeiro, você não recebeu base, você não sabe nem discernir qual é a voz de Deus. É uma voz que não é de Deus e você vai achar que é, porque ela é conveniente pra você. Ou então, você vai achar que é de Deus, porque ela te contraria em tudo. Você não provou as vozes. Você não testou. E aí, quando você fala pra desprezar as outras, você vai ter um resultado tendencioso. E o que a religião faz hoje em dia é criar pessoas cegas, assim, manipuladas, que elas não conseguem nem debater um assunto ou testar as coisas e a fé é fraca. Porque se a gente pensar, trazendo pra esse ambiente de fé, a gente pode dar vários exemplos, mas dois que eu gosto muito. Um é o pai da fé, que é Abraão, e o outro é Maria, mãe de Jesus. E o povo, a gente como líder, como pastor, nesse ambiente igreja, a gente adora me ensinar assim, não, porque você não pode ser incrédulo. Você tem que ter a fé pra aceitar a voz de Deus e cumprir aquilo que Ele te pede sem questionar. Opa, pera lá, vamos olhar na Bíblia. Quem disse que não tem que questionar? Quando Deus chama Abraão e fala pra sair da terra, Ele falou, pera aí, eu vou ser pai de muitas nações, explica como é que vai ser isso, porque eu sou velho, a minha mulher é velha, não tem mais menstruação, não pode mais me dar filhos, e você tá dizendo que eu vou ser pai. Eu posso estar enganado, viu, avós, porque eu não conhecia Deus, pra ele era só uma avós. Eu posso estar meio enganado, mas assim, lá na minha cidade, lá em Ur, né, o meu pai pelo menos ensinou que criança, pra nascer, a gente tem que estar numa certa idade aí, fértil. E eu já não tô mais nessa idade, nem minha mulher. Que história é essa, de que eu vou ser pai de muitas nações. Ele precisou questionar a voz que ele ouviu, e que era a voz de Deus. E que a gente já sabe hoje, porque a gente tem, né, a Bíblia toda escrita, hoje a gente sabe dizer que a voz que ele ouviu era de Deus. na época não tinha, ele não tinha como saber, não tava escrito, assim, nos próximos capítulos. Quando o anjo chega pra Maria e fala, então, né, deixa eu te contar uma coisa graciada, bem-aventurada, mulher maravilhosa, que achou graça diante de Deus, você vai dar luz ao filho de Deus, você estará grávida. Peraí, peraí, paraí, paraí, paraí. Vem cá, moço, deixa eu te contar uma coisa, a senhora é lindo, reluzente, é anjo, né? Anjo, tá, então, eu tô noiva, eu sou virgem, eu não posso aparecer grávida, moço. Aqui no nosso vilarejo, a mulher que aparece grávida antes de casar morre, morre apedrejada. Então, assim, tem mais um detalhe, assim, meio básico, eu sou virgem, mas, assim, minha mãe já conversou comigo, porque a gente tá de casamento marcado, ela já teve aquela conversa de mãe e filha pra me explicar como é que os bebês nascem. Então, a pergunta dela é assim, tá, como se dará isso sendo que eu nunca transei? Essa é a linguagem livre, tradução livre da Paulíteas. Como vai acontecer essa parada? Como é que eu vou estar aqui, se eu nunca conheci o varão? Explica pra mim, anjo. E a gente acabou emburrecendo um povo, e aí a gente pode falar de Oséias, que o povo é destruído e perece por falta de conhecimento, porque a gente não ensinou as pessoas a terem um pensamento crítico, porque ter um pensamento crítico confronta, só que se você tiver o pensamento crítico embasado, ele não vai criar no povo uma fé fraca, uma fé que vai ficar apoiada em amuleto, uma fé que vai ficar apoiada no homem, porque, ah não, só vai dar certo se eu conseguir falar com o meu líder e ele orar por mim. Se eu não conseguir falar com o meu líder e ele não orar por mim, não tem como dar certo, porque ele não me deu cobertura, não me enviou, e eu começo a colocar um monte de condições, não é que eu não tenho que ter aliança com o líder, não é que eu não tenho que pedir ajuda, que eu tenho que, ali está aliançado, e aliançado produz intimidade, então o meu líder sabe o que eu estou fazendo, ele me cobre de oração, ele está junto comigo em aliança, quando eu preciso ser confrontado, ele me confronta, mas a pessoa usa essas situações que são frutos de uma intimidade como amuletos, então, ah, eu preciso fechar um negócio, então ao invés de eu ter uma vida de intimidade com Deus e consequentemente porque eu entendo a minha vida com Deus, eu tenho uma vida com Deus, ela é compartilhada com o meu líder, eu só vou lá no líder no fim do culto e falar que, ó, um dia aqui que amanhã eu tenho uma reunião para fechar um contrato milionário, ou então, eu pego e faço um voto como se aquilo fosse moeda de barganha espiritual, porque eu não tenho um pensamento crítico, porque eu aprendi, e aí eu estou assumindo a minha falha aqui como pastora, eu também ensinei que você tem que ignorar a voz de Satanás, não, se você tiver um pensamento crítico, preste atenção e não ouça essa frase isolada, tá, escuta o contexto, você vai ouvir a voz de Satanás, mas só para discernir que é a dele, e a hora que você fizer o teste, você vai saber que essa voz é falha, e que ela não produz o resultado que Deus quer que você produza, o resultado que Deus precisa que seja produzido, por isso que ele deu a diversidade de dons, para que a gente gere resultados, e até quando a minha classificação é de, ah, isso é bem, isso é mal, isso é bom, isso é ruim, isso é de Deus, isso é do diabo, isso também é falho, porque às vezes, o que aos meus olhos é algo ruim, Deus precisava que acontecesse daquele jeito, para ele gerar um resultado que se tivesse dado tudo certo aos meus olhos, não teria gerado, então, quando você me explica o processo científico de esclarecimento, ou de provar uma tese, e uma pessoa que ela é justa no seu julgamento científico, ela inclusive, com as provas, ela até altera a teoria, se for necessário, é alguém que eu vejo, dentro daquilo do que seria o nosso, ou deveria ser o nosso embasamento cristão, uma pessoa que cresce na graça e no conhecimento, eu escuto uma coisa, antes de eu me ofender, porque eu acho que não tem nada a ver com as palavras que eu uso na minha igreja, na minha denominação, na minha igreja fala a paz do Senhor, na outra igreja fala graça e paz, graça e paz não é a visão, então, eu não escuto o que esse irmão falar, ué, porque ele falou na ordem inversa, não faz sentido, e eu acabo, me bloqueando para ouvir outras possibilidades que amplificariam o poder que Deus deixou para que eu fosse testemunha, e às vezes eu até me confundo, e aquilo que eu achava que não era a voz de Satanás, era uma voz infiltrada, para que eu não atingisse o testemunho e o resultado que Deus queria que eu atingisse, olha, muito obrigado pela explanação, Lixa, foi sensacional, isso só vai aprofundar o meu pensamento crítico, não, mas é verdade, e aí a gente perde aquele medo de ser vencido por pensar em alguma coisa que a gente acha que não é correta, né, porque esse pensamento, ele é libertador a ponto de falar, não tem problema se eu pensar em uma coisa que eu ouvi que parece que é a voz de Satanás, porque se eu pensar com o objetivo de testar, eu vou descobrir que não era a voz de Deus, eu vou descobrir que não era falso, eu vou descobrir que não está de acordo com a palavra, e aí isso fortalece, né, então a gente não precisa ficar assim, ai não, não posso nem ouvir alguma coisa, porque senão vai me corromper, né, se eu tiver um embasamento na palavra, e se eu for confrontar com a palavra, né, então aí eu não preciso ter medo, porque a hora que eu confrontar com a palavra, eu vou ver que aquilo não era, não era bom, não era de Deus, né. eu acho isso perfeito, essa colocação, porque aí arrematou tudo, né, porque quando você confronta com a palavra, por isso o conhecimento é tão importante, quando Oséias fala que o meu povo perece, porque não conhece a palavra, não conhece o poder de Deus, é essa ignorância que acaba corrompendo as pessoas, né, então, é, aí também você não consegue nem identificar que vós que é o quê, então, o Deus não criou o robôs, Ele criou a gente pra gente ser filho dele, pra gente se tornar filho dele, por isso enviou Jesus, pra que a gente pudesse ter relacionamento com ele, acho que esse é o grande segredo de Abraão, de Maria, e de tantos outros da palavra, e que a gente deve tomar como um exemplo pra também ter esse relacionamento com Deus, né, que senão a gente fica totalmente perdido, porque a Bíblia fala que há muitas vozes no mundo mesmo, e a Bíblia não diz, não ouça, olha, pelo amor de Deus, ela diz, todas elas têm um sentido, se você ignorar a significação da voz, ela vai ser estrangeira pra você, então, quando você identifica que não é a voz de Deus, porque você tem conhecimento da palavra, porque você é uma mulher que busca a Deus pra viver o propósito de vida dele para você, aí então você passa a ignorar aquela voz que você já entendeu que não é de Deus, e o que ela quer inserir em você fica estranho, não cabe em você, porque é a voz de Deus que você já identificou porque tem um relacionamento com ele, é o que dirige a sua vida, e aí é uma coisa que se torna natural, não é uma coisa complicada e difícil, né? É isso que eu falo, se você fala de natural, você acaba até percebendo, você amplifica, essa questão do pensamento crítico, né, que é científico, você se trazendo pra uma estratégia de guerra, grandes generais da história nos ensinaram que as vitórias deles vieram porque eles conheciam muito bem o inimigo, então, se você tem medo de saber quem é teu inimigo, porque, ai, eu não posso ouvir a voz de Satanás, ai, porque se eu tiver, vou chegar muito perto, eu posso me queimar como se fosse fogo ou alguma coisa assim, você tá propenso e provavelmente você já foi enlaçado, porque se a palavra fala que Satanás é anjo de luz, ele pode se transformar até em anjo de luz pra enganar os escolhidos, que dirá a voz, ele pode imitar uma voz, ele pode fazer uma voz que faça até sentido pra você, se a gente voltar pra palavra, Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus teve que ouvir a voz de Satanás, não teve? Lá no deserto quando ele foi tentado? Ele não tava conversando sozinho, ele teve que conversar com Satanás, a voz de Satanás não foi assim, oh, eu vou te matar, eu vou te destruir, com aquela voz grossa de endemoniado, não, a voz de Satanás era clara, era lógica, se você olhar sozinha, isolada, ela tinha sua lógica, e pior, ou melhor, não sei, ele não tentou Jesus de nenhuma outra maneira que não foi com a própria palavra, as três tentativas de Satanás de tentar Jesus tinha sua lógica, era uma boa ideia, fazia todo sentido, e tinha embasamento bíblico, então a hora que você quer procurar uma desculpa pra ser quem você seja, pra estar no grupo da minoria, das causas perdidas ou não, pra gritar poder, pra gritar direitos iguais, se você quiser procurar na Bíblia, você vai achar versículo pra dar embasamento pra sua senhora aos rodos, a questão é, isso que você achou como justificativa bíblica, é o que Deus quer produzir? Porque a hora que Satanás vira pra ele e fala assim, transforma a pedra em pão, é bíblico, tá lá na Bíblia, ele usou um versículo, foi isolado, fora de contexto, foi, mas é real, Jesus inclusive tinha aquele poder, mas peraí, nem só de pão vivia o homem, não, se joga aqui que seus anjos vão ter a ordem, vai te segurar, você não vai tropeçar, mas eu não vou tentar o Senhor é Deus, não, mas olha, é o seguinte, esse mundo aqui foi me dado, eu posso te dar toda essa riqueza, tudo que ele falou ali era verdade, e quando eu não quero e eu ensino as pessoas a falar, não escute a voz de Satanás, na verdade, eu estou deixando a pessoa fraca e indefesa, porque ela não consegue combater, então, isso é um exercício que eu faço, eu achava inclusive antigamente que eu era meio maluca porque eu fazia isso, e depois eu fui descobrir que esse era meu ingrediente, é, meio não, eu sou inteira, eu já tenho certeza, antes eu achava, é, então, vou completar, antes eu achava que eu era meio maluca, depois eu descobri que esse era meu ingrediente, eu tive certeza que eu sou maluca inteira, então, quando alguém vem conversar comigo, eu sou a que mais faço perguntas contraditórias para a pessoa só para testar o raciocínio dela, na Bíblia, na aula, numa aula do CEA, na aula bíblica, na escola de missões, evangelizando, eu não vou seguindo a cartilha, porque eu não quero que a pessoa decore um discurso, eu quero que ela tenha argumento, porque se para ela fizer o sentido, o raciocínio lógico inteiro e espiritual, se uma outra pessoa vier questionar a fé dela, ela não vai se amedrontar, ela não vai se sentir ameaçada, e não vai recuar, ao invés de contra-argumentar, não que a gente tenha que discutir religião, discutir fé, não é isso, mas o argumento dela, mesmo que seja um argumento de testemunho, porque foi como a gente começou essa discussão, o testemunho vence, ah, mas é que ela não teve condições, ela não estudou, ela ainda não tem embasamento, porque não tem uma vida tão longa com Deus, ou ela não viveu tanta coisa, o testemunho sempre vai falar mais alto, mas o testemunho vai ser mais forte se ela tiver esse pensamento crítico, tipo, peraí, mas isso aqui faz sentido, mas isso aqui vem de Deus, o que Deus quer gerar? por que que ele permitiu? tá bom Deus, eu não estou questionando dizendo naquele sentido da rebeldia, porque a religião ensinou isso, porque é mais fácil eu manipular uma boiada, né, porque eu não ensinei eles a ter um pensamento crítico, eu ensinei a boiada a ser boiada, se é rebanho, rebanho tem pensamento crítico, porque rebanho, a palavra diz que ele ouve a voz do bom pastor e a conhece, e a segue, pra você conhecer a voz, você tem que discernir, outras, outras, outras pessoas que não é o pastor daquele rebanho já tentam falar, e aí pode ser Satanás, pode ser outras vozes, mas pra você discernir voz, você tem que conhecer, então eu entendo a nossa responsabilidade aqui na apresentação, a gente falou, nós somos pastoras, presbíteros, somos mulheres líderes que formam pessoas, e eu queria chamar atenção pra esse ponto, você que tá ouvindo esse podcast que também tem esse ingrediente de formação, que você não entre nessa onda, nessa caixa de formar robozinho, de formar gente que não pensa, porque lá na frente quando a pessoa não estiver mais perto de você, e ela enfrenta alguma coisa, ela não vai saber se defender, porque ela não sabe discernir a voz de Deus, ela não foi ensinada a questionar, e isso você não tem que ter medo de ela querer questionar suas ordens, então ela é rebelde, ela é uma pessoa fora da visão, ou ela é alguém submisso, e a gente tem tantas palavras e tantos adjetivos pra comportamentos assim, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, se eu recebi poder pra ser testemunha, se eu recebi poder pra ser filho, e filho chega pro pai e fala, por quê? Vamos lá, Pri, você é mãe, quantos porquês você ouve por dia do seu sanduíche? Ai, gente, sou mãe de um sanduíche, né? Um sanduíche bem... Bem diversificado, cada um de um jeito. Bem diversificado, exatamente, é impressionante como é que sai da mesma barriga, o mesmo pai, a mesma mãe, e é um de cada jeito, né? Agora, falando como mãe, sobre esse assunto todo que a gente tá falando, poder, testemunho, a gente tem que ser muito intencional quanto mãe, né? Na criação de um filho. E como uma mãe serva de Deus, eu busco realmente ser intencional em cada palavra, em cada modo de agir, cada conselho, num pedido de perdão, porque mãe pede perdão também, mãe se excede também, né? E nisso, mostrar Jesus pros meus filhos de uma maneira leve. e eu já me peguei pedindo pra Deus algumas vezes, porque às vezes a gente se torna religioso sem perceber, né? A gente fala tanto do religioso, dos religiosos, às vezes a gente tá sendo religioso e não percebe. Então, eu peço a Deus que não me deixe criar filhos religiosos, mas que me deixe criar, me permita ser alguém que crie filhos que conheçam a Deus, que conheçam a Deus por eles mesmos, porque eles agora são crianças, meus mais velhos tem nove, o do meio sete e a pequenininha vai fazer daqui a exatamente uma semana, dia 13, quatro anos. Eles vão ter, eles por enquanto conhecem a Deus pelo que eu digo, pelo que eles veem em mim e pelo meu testemunho, mas eles vão conhecer a Deus por eles mesmos, né? Isso depende muito do que eu tô mostrando pra eles agora, né? De que maneira eu tô ensinando, testemunhando o amor de Cristo até nas broncas, enfim. É um desafio imenso, muito grande mesmo e dentro desse contexto inicial do que a gente começou falando, mulheres e tal, julgamentos, a maternidade é uma coisa muito louca e é um segmento, digamos assim, onde há uma pressão terrível. As mães, Carlinha, mãe, deve aí concordar comigo que existe uma pressão muito grande desde as mães da escola, desde em tudo, as que querem impor como é que você tem que fazer, desde quando você tá grávida, quando você vai desfraudar um filho, o quanto tempo você tem que amamentar, é tudo, tudo, ah, você não pode largar a tua vida por causa de filho, enfim, existe uma pressão muito grande, algumas são pressionadas pelas mães, eu graças a Deus não, minha mãe é uma bênção na minha vida, minha sogra também, mas... A sua mãe é demais, demais, beijo pra ela. Mas é uma pressão enorme, um julgamento muito grande e mãe julga mãe demais, né? Demais. As mães são terríveis com as próprias mães, não com as suas mães, às vezes sim, mas eu digo, entre mães, a gente é muito cruel, né? A gente é muito complicada, então assim, eu entendo, eu, Priscila, como mãe do meu sanduíche, que a minha missão é cuidar dos meus, não dos da Carla. O jeito que ela vai cuidar dos filhos dela, ela teme a Deus, ela está diante do Senhor e ela vai cuidar dos filhos dela como Deus dirigir. Aquelas que têm Deus são dirigidas pelo Senhor, pelo menos devem ser, né? E as que não são, cada família tem seu modo, cada cultura familiar tem a sua regra, e não dá pra eu enfiar a goela abaixo o jeito como eu crio os meus filhos. Acho que quem acompanha as minhas postagens consegue perceber que ali não tô, que eu falo do meu sanduíche, né? Eu não tô ali impondo uma maneira como você deve fazer com os teus filhos. Eu tô dividindo uma experiência, porque eu acho que essa questão na maternidade, de dividir experiência, é uma riqueza tão grande, porque todas as mães têm os conflitos, todas as mães choram, todas as mães se sentem culpadas, todas as mães sentem a necessidade de atender a expectativa das outras, então meu filho tem que ser perfeito, eu tenho que ser vista como uma mãe perfeita, isso é uma grande bobagem, e aí a gente quando entra nesse molde tão opressor, a gente acaba deixando de desfrutar da maternidade, deixando de aproveitar os filhos, deixando de curtir, deixando de ter a sua responsabilidade com aqueles ali que Deus te deu, porque os meus são diferentes dos da outra, e não dá pra eu querer colocar o padrão da outra aqui, mas é legal esse compartilhar de experiências, porque o que deu certo lá de repente pode dar certo aqui, ou eu posso testar essa coisa que a gente falou do teste, e ver que na minha casa não funciona, que na minha casa tem que ser diferente, porque aqui os meus filhos são diferentes, mas é libertador também quando a gente sai dessa bolha de eu tenho que ser como a outra mãe, ela vai levar o filho de roupa de ginástica, caramba, ela tá malhando e eu não tô, eu tenho que fazer alguma coisa pra malhar, como é que ela consegue ter tempo? E às vezes nem é, às vezes é o seguinte, quando você vira mãe, você adota a roupa, a primeira roupa que te aparece, calça legging e vira assim, ah, calça legging, coque no cabelo, e uma camiseta, uma bata, tá lindo, não é que você tá malhando, é que é a roupa que tava ali, mais fácil, que você se movimenta mais facilmente, só que a gente fica olhando o outro, a outra, parece que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, que você tá sempre em defasagem, você tá sempre assim, devendo, e aí você entra num ciclo de culpa tão horroroso, que a maternidade vira um peso, e já existe um ditado, né, minha mãe dizia assim, que a lã não pesa o carneiro, mas se eu entrar nesse ritmo frenético de satisfazer o que o outro acha que eu tenho que ser como mãe, a lã vai começar a pesar demais pra mim, e os meus filhos não podem ser peso pra mim, eles são uma bênção, são uma enorme responsabilidade, e eu tenho que inculcar a palavra de Deus na mente, no coração deles, porque eles não têm condições ainda, pela idade, de decidir o que é melhor pra mim, como hoje em dia, inclusive, tem sido pregado, né, pregado pela, essas ideologias loucas aí que a gente vê, ideologia de gênero, essa questão toda maluca que a gente tem visto aí, que estão agressivamente cercando as crianças, elas não têm condição de decidir por elas mesmas, então eu como mãe tenho que dar o norte, inculcar, então eu peço a Deus sabedoria pra que eu atire as flechas, porque eles são as minhas flechas que vão chegar mais longe, mas ative do jeito certo, com o envolvimento certo, de modo que elas possam chegar no destino que Deus quer e cumprir o propósito de Deus, então esse é um grande ministério de enorme responsabilidade pra poder criar cidadãos que vão fazer a diferença nesse mundo, né? Fala aí, Carlinha. Inclusive, inclusive, editor, coloca aí o áudio de quando a gente foi contar pras amigas, pras amigas que a gente tava grávida. Pelo amor de Deus. O perna do foro, Julio Charlles. Eu lembro. Eu lembro. Então, gente, tô grávida. Oi? Para! Amiga, a melhor coisa que poderia ter dado no planeta. Você sabe que sua vida acabou. Conta pra ninguém até o quarto mês, senão você pode perder. Se a vida começou agora, você abriu um portal rumo ao nirvana. Importante. Contrata uma babá. Contrata uma doula. E uma astróloga. Vai no México todo dia, senão você pode perder. Não, contrata ninguém. Tira uma licença agora do trabalho de um homem. Enxoval tem que ser em Miami. Tudo é metade do preço. Não compra nada, porque ainda pode perder. Você vai ganhar tudo que você precisa, relaxa. Não pode ter nada de segunda mão, não, que não dá sorte. Não vai me inventar de comprar berço, porque pode não dar sorte pra gente perder. O primeiro sapatinho tem que ser... Cesariana, né, amiga? Não, ninguém precisa sofrer. Normal é parto natural. Normal é em casa. Gravidez não é doença. Casamento, esquece. Separa logo agora pra não separar depois que o bebê pequeno. Ai, mas tá tão linda, grávida. Dá tchau pro seu peito, sua barriga, você vira um trato. Tem que comer a placenta, mas tem que saber preparar. Já agenda o silicone agora? Calma, tá só no começo. Só bater a placenta no liquidificador com um pouquinho de assunto. Tira foto do seu peito agora pro médico conseguir reconstruir depois. Deixa que não perca, né? Tá, calma, gente. Eu preciso pensar. O mais importante, não escuta ninguém. Ninguém. Gente, é engraçado que quando você tá grávida, começa da gravidez, né? Ninguém conversa em fila de mercado, especialmente em São Paulo. A gente mora no interior aqui e fala. Fila de mercado, fila de banco. Em São Paulo, as pessoas são mais fechadas, mas fica grávida pra você ver. Sempre tem uma história tenebrosa de gravidez pra te contar. Você tá grávida falando de uma pessoa que nasceu sem braço, da outra que abortou, você nem chegou lá naquele mês que a outra abortou, já estão falando que... Ai, pelo amor de Deus. Então aí, nesse caso, você tem mesmo que mandar embora essas vozes e dizer chega. Porque eu não preciso ouvir isso, não. Eu preciso é cuidar da minha gravidez pra que ela vá bem. E a gente precisa se blindar também, né? De ter tantas interferências. Eu acho que é importante você ter, dar a abertura pra aquilo que é bom. Reter o que é bom. O que não é bom, você ouviu, conseguiu identificar que não é bom, joga fora. Esse é o conselho de Deus na palavra e é muito bom. Eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta pras mães presentes, né? Como que vocês lidam? Porque a gente tá conversando um pouquinho sobre as opiniões de fora, a interferência de fora, a cobrança de fora. Mas como vocês lidam com a própria cobrança de vocês, né? Quem eu acho que eu devo ser como mãe e essa cobrança que não vem de fora, né? Mas que pode surgir de vocês mesmo. Bem, essa cobrança, eu sou bem, eu passei uma experiência bem forte com isso, porque, como eu falei, eu trabalhei, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de RH. Então, pelo menos na vida do Guilherme, que ele tá com 13 hoje, eu passei boa parte trabalhando, não que eu estava, né, digamos assim, mais ausente, digamos assim. E agora com o André, com dois anos, eu tô mais presente, né, porque eu já tô com ele há um, eu tô em casa tem mais de um, tem um ano, um pouquinho mais de um ano. Então, eu tô acompanhando bem o desenvolvimento dele. Quando eu estava trabalhando, eu não conseguia trabalhar direito, porque eu tinha essa cobrança de poder estar com os meus filhos. E aí, quando eu fiquei, quando eu comecei a ficar em casa, eu comecei a me culpar muito de ter ficado trabalhando todo esse tempo, de ter ficado longe deles. Eu me culpei muito, mas, a gente, eu comecei a buscar em Deus mesmo, e assim, eu vou falar aqui, muita, muita gente que tá ouvindo pode até, vai dar uma roladinha na cadeira aí, vai dar uma estribuchadinha básica, mas, o meu marido foi extremamente importante nesse sentido, porque, ele, ele me protegia, ele falava, Carla, calma, você não precisa ficar tão paranoica assim, ninguém morreu, tudo tem, tá, mas dá tudo certo. E aí, desde então, eu comecei a, nesse um ano, eu comecei a me encontrar, não me cobrar, e fazer bem feito, tanto com o de 13, que ele tá numa fase crítica também, né, de adolescência, e o outro pequenininho, porque exige muito cuidado. E eu tento tratar os dois de uma forma, é, individual, e, mas a parte, e, e, muito engraçado, porque quando eu comecei, a Priscila falou de mãe cobrando mãe, e o lugar que eu mais me sinto cobrada é na escola. É fogo, viu? Você vai pra porta da escola, você se encontra com outras mães, você se encontra com as professoras, e é um julgamento, assim, o tempo inteiro. E aí, eu coloquei no meu coração, não, eu entendo, né, porque eles estão cuidando do meu, do meu filho, eu não vou entrar em atrito, mesmo achando que não concordaram com algumas coisas, eu não vou entrar em atrito, porque eles são educadores do meu filho, e tudo mais, né? E aí, até que um dia, um belo dia, a professora, e eu não, eu não sei te falar, eu vou deixar, ó, quer ver, eu vou dar um exemplo de julgamento. Eu nunca fui pra porta da escola, e fiquei abraçando e beijando o meu filho. Só fica, ah, meu filho, vou me dar, você é professora, não, eu chegava, entregava ele, virava as costas e embora. Eu achava que era mais, eu, Carla, acreditava que isso era mais saudável pro meu filho. E as outras mães, totalmente ao contrário, né? As outras mães abraçavam, o filho, trazendo o colo, aquela coisa toda. E aí, um dia, a professora chegou pra mim e falou, ó, Carla, parabéns, a gente vê aqui que você é uma mãezona e tal. Eu falei, eu? Aí, meu, meio que confirmou essa voz, eu quis ouvir mesmo. Pra mim, foi bom ter ouvido essa voz. Porque eu tava fazendo, é, sabe quando você baixa a cabeça e faz? Eu falei, não, eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo, aquilo que Deus falou comigo, é, sem, sem voz de ninguém, eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo. E a gente, eu tô colhendo os frutos, assim, né? Mas, mas, Lígia, eu baixei a cabeça e fui. Baixei a cabeça e fui, com o apoio do meu marido, falou, não, Carla, você tá no caminho certo, pode ficar tranquila, e fui. E fui, e graças a Deus, meus filhos, eu, eu tenho visto a diferença na vida deles, assim, essa minha, essa minha decisão de ter largado aí, de ter dado uma pausa na minha carreira, pra poder ficar com eles, assim. É, isso é uma coisa muito louca, né? Essa pressão que as mães têm umas com as outras, porque eu sou do lar, como a Carlinha falou, né? Recatada. Bela, recatada e do lar. Belas, não digo tanto. Eu vou te falar um negócio. Bela tá, passa um pouco longe. se tem uma pergunta que tira a gente do sério é, ah, mas você trabalha fora? Não, eu trabalho dentro, e eu trabalho pra caramba. É, gente, Priscila, olha, realmente, o trabalho que eu tenho hoje, nem se compara com o que eu tinha no escritório. É um trabalho louco, gente, não tem fim. E o filho demanda muita atenção, o filho quer comer toda hora, entendeu? O filho, você não sai da cozinha, você não senta. Mas, enfim, eu tô falando isso, eu tô desabafando aqui, mas a questão é que as mães, eu não sei o que acontece, as pessoas não são bem resolvidas, eu acho, naquilo que elas estão fazendo, e acabam colocando essa falta de estar resolvido, essa questão que tá mal resolvida dentro dela, em cima do outro, pra, tipo assim, ai, pelo menos achei alguém pra descontar, né? Então, assim, uma mãe que trabalha fora, às vezes, não tô generalizando, obviamente, mas às vezes, a culpa que ela sente, de não estar próximo do filho, então, ela acaba descontando em cima daquela que pode estar, qual é o seu, o que você tá fazendo, você tá ficando em casa, você não sabe o que que é essa jornada de trabalhar fora, e depois ter que voltar pra casa, e trabalhar em casa, não, tudo bem, eu não falei nada, eu não tô menosprezando a tua jornada, né? Cada um sabe o peso que tá carregando, a dificuldade que tá enfrentando, e por que que tá batalhando? Eu acho que o porquê do que a gente tá fazendo, é um ponto essencial, por que que eu tô trabalhando fora? A minha casa precisa disso? Eu sou mãe? Não é porque eu não ame os meus filhos, a minha casa precisa que eu trabalhe fora, então, vou trabalhar fora, vou cuidar dos meus filhos, sim, da maneira, no tempo que eu puder, vou dar a minha melhor atenção, mas nesse momento, eu estou trabalhando fora, ou não, eu tenho a possibilidade de, ou trabalhar em casa, exercer uma atividade, home office, ou não, trabalhar só especificamente mesmo, com as questões domésticas, e com os filhos, e eu não tenho que ter medo da opinião da outra, nem colocar sobre a outra, é porque você não sabe como é que é ficar em casa, o dia inteiro com o filho, mas ela não precisa saber, ela precisa saber da rotina dela, né? Eu acho que esse respeito, é mútuo, ele precisa existir entre nós, e essa compaixão de, caramba, é difícil trabalhar fora, ter um filho pequeno, eu imagino, que difícil deve ser, você vencer a licença maternidade, e a mãe, meu Deus do céu, tem que pôr um piquititito, numa escolinha, ou deixar com alguém, deve ser difícil demais, deve rasgar o coração da mãe, para outras não, para outras é assim, ufa! Rasga o coração e o peito, né? O peito explodindo de leite, e você é longe da sua criança. O que fazer, né? Exatamente. Para outras, já não, para outras é assim, ai, não vi a hora de voltar a trabalhar, cada uma tem uma mentalidade, cada uma tem um jeito de lidar com as coisas, né? O jeito como eu lido com os meus filhos, eu não coloco essa pressão de que os outros têm que fazer como eu, né? Eu assumo aqui, aqui confesso que nem sempre eu tive essa maturidade, né? Eu já dei conselhos para outras mães, de que elas deviam fazer como eu faço, né? Não falando assim de maneira esnobe, porque a gente meio que mascara, né? Essa soberba. Mas, a gente vai amadurecendo, vai percebendo que não, entendeu? Cada um tem um, por isso que é difícil essa coisa de, vamos lutar, vamos não sei o que, e imprimir que todas as mulheres têm que lutar, essa mesma luta que aquele grupo está lutando, né? Porque o que a gente tem visto hoje é que, quem não entra nessa causa, quem não entra nessa luta, está sendo, assim, menosprezada pelas próprias mulheres que estão lutando. E isso é uma incoerência enorme, porque se elas veem motivo para lutar, se elas acham que elas têm que lutar, por essa causa, por essa liberdade, por esse empoderamento, beleza, vai e luta. Agora, me deixa, me deixa escolher se eu quero lutar ou não, né? Estou feliz sendo mãe de três, entendi que esse é um chamado de Deus para a minha vida, e que eu preciso me envolver com esse chamado. Eu preciso gastar tempo com essas crianças, eu preciso formar nelas, clamar a Deus, para que me dê sabedoria, para que eles tenham o caráter de Cristo, porque estão na formação do caráter deles. Para que eles tenham uma personalidade de alguém, desenvolvam uma personalidade de alguém que leva as características de Jesus Cristo neles, né? Então, isso já é bem trabalhoso, né? Mas precisa ter, a gente precisa ter liberdade de não olhar para as outras, porque quando a gente chega, assim, na escola, como a Carlinha falou, é uma mãe medindo a outra, né? É uma mãe já querendo ouvir a professora falar do filho da outra, para poder, depois, fazer a pergunta e o meu, porque já sabe o que a professora vai dizer. Então, é uma competição tão estúpida, tão boba, que acaba tirando da gente a alegria, o privilégio, o prazer de viver a maternidade, né? Então, eu acho lindo quando uma mãe respeita a outra, nas suas diferentes maneiras de fazer, nas fases dos seus filhos, ainda que seja na mesma fase do meu, é diferente do jeito como ela lida, beleza, está funcionando na sua casa, está legal assim, que bênção, Deus te abençoe, né? Ou está precisando de ajuda, vamos conversar, porque eu também preciso de ajuda em outras coisas, de repente, a resposta para aquilo que eu estou buscando, é, como que eu vou, como que eu faço com essa birra do meu filho, com essa fase difícil, né? Meus filhos, eu tenho três, os dois, super tranquilos, da infância, beleza, a minha terceira, Jesus Cristo em misericórdia, ela me deu trabalho, né? Ela ainda me dá, no sentido de ter passado por aquela fase dos, o terrible two, né? Os terríveis dois anos, então assim, ela tem uma personalidade mais forte que eles, o que cabe a mim como mãe, e como serva de Deus, que entende que, Deus sonhou com eles antes de eu ter ficado grávida, de eu ter pensado, e a Lívia, inclusive foi um acidente, eu costumo dizer que foi um acidente lindo, loira, que já veio com babylis, luzes no cabelo, entendeu? Com blush, cílios postiço, que não é postiço, meu Deus, essa menina veio assim, uau, né? Foi um acidente incrível, mas Deus sonhou com esse acidente aí, então, eu quero realmente ser dirigida pelo Espírito Santo, pra saber o que que é, que Ele espera de mim, mas como que eu vou fazer? Vou ficar sentada, orando só? Não, eu busco, busco com profissionais, eu tenho, eu vou atrás de informações, porque eu não sou formada em pedagogia, nem psicologia, nem psiquiatria, pra saber, nessa fase da criança, é assim que funciona, é assim que a mente humana funciona, eles ainda não têm isso desenvolvido, eu não tenho essa capacidade por mim mesma, eu preciso buscar isso, né? Essa informação, e eu busco, pra saber como lidar com cada fase deles, falho pra caramba, falho, mas lido com as minhas pressões assim, Lígia, buscando de Deus, tem coisa que eu choro mesmo, mas eu acho que hoje já tô lidando bem melhor com isso, até porque olho pras outras mães com um olhar mais compassivo, sem julgamentos, sem querer comparar o meu jeito com o jeito delas, ou achar que elas estão fazendo melhor que eu, porque somos todas diferentes, e os nossos filhos são diferentes. É verdade. Nossa, muito bom. Foi interessante, assim, né, que minha mãe não me ouça, né, que agora ela não tá me ouvindo, e que, se ela ouve o podcast... Pelo amor de Deus, Lígia, deixa sua mãe ouvir o podcast. Eu falei assim, esses dias pra minha mãe, né, eu falei assim, nossa, eu ficava pensando, né, que o trabalho de uma mãe, era assim, ah, porque a criança precisa de cuidado o tempo todo, e aí você precisa fazer comida pra criança, precisa levar na escola e buscar, e fazer tudo por ela, né. E agora eu tô vendo que esse trabalho é fichinha. Por quê? Pra você orar. Exatamente. Pra você orar por tudo que precisa orar, por cada um, e pensar no problema que cada um tá passando, isso é trabalho. Aí ela começou a dar risada, né, porque eu falei, a gente fica achando que trabalho é quando a criança é pequena, e é um baita de um trabalho, né, mas eu olhei e falei assim, nossa, mãe, isso que você tem, assim, com a gente já adulto, né, cada um ali com as suas batalhas, que são muito maiores do que quando a gente era pequena, né, e ela ali dando assistência, orando, dando cobertura pra todos, né, eu falei assim, nossa, isso aí é um trabalhão, né, a gente acha que o trabalho vai acabar quando eu fizer 18, não, mas aí o trabalho só muda, porque isso aí é um trabalho bem grande que você tem. Olha, você falou tudo, viu, porque quando a gente casa, a gente pensa assim, ai, meu Deus, vou ter meus filhos, vai ser tão lindo, é lindo, viu, só que é o seguinte, você não tem ideia da responsabilidade que é, e o amor traz essa responsabilidade, né, o amor é que traz essa responsabilidade tão grande, porque, é por isso que eu falei de ser intencional, porque você não pode simplesmente ir criando, vamos lá, vamos acontecendo, vamos fazendo, tá de boca cheia, barriga cheia, tá, tá bem vestido, tá na escola, não, é muito intencional cada atitude que você tem, porque o nosso exemplo, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente faz, são muito fortes pra uma criança, né, e uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, que as crianças são excelentes ouvintes, e péssimos intérpretes, porque às vezes eles interpretam tudo errado, né, do que eles ouviram, mas o exemplo, o testemunho, aí voltando naquilo que a gente tinha falado, ele tem um poder muito grande na vida de uma criança, né, então a gente precisa ser intencional, o som da nossa casa precisa mudar, quando a gente tem filhos, então o que a gente fala precisa ser pensado, as atitudes precisam ser pensadas, o que a gente deixa entrar na nossa casa precisa ser mais selecionado, porque tudo isso é muito observado por eles e cria uma influência muito grande, porque eles são uma esponjinha, né, e essa responsabilidade é única e exclusiva dos pais, por isso que eu acho que esse monte de pitaco, esse monte de opinião, que muitas vezes traz uma pressão tão grande pra gente, é uma bobagem a gente entrar nessa loucura, porque não vai ser cobrado do fulano que disse o que eu tinha que fazer, não vai ser cobrado da outra mãe o que ela acha que eu tinha que fazer e me criticou porque eu não faço, vai ser cobrado de mim o que os meus filhos vão se tornar, né, então eu preciso ser livre, livre e ter realmente vida com Deus, porque Deus nos dirige como mãe, como pai, porque Ele é pai, né, então a gente precisa aprender muito com Deus, e quando a gente começa a ver os nossos filhos assim, a gente, as reações deles, a maneira como eles agem de acordo com o que a gente fala ou faz, isso expõe muito o que a gente é também, né, então acho que é um choque aí pra gente, um confronto que é muito bom, porque eles ensinam muita coisa pra gente, eles nos ajustam muito, eu preciso melhorar nisso aqui, porque eu percebi que essa minha atitude não tá sendo legal, porque eu tô vendo o comportamento do meu filho diante dessa minha atitude, que não tá bom, né, o comportamento dele, então vai me moldando também, vai me tornando um indivíduo muito melhor, com muito mais sabedoria mesmo, acho que por isso que a Bíblia fala que a gente deve consultar também as pessoas mais velhas, deve ter paciência, porque eles são pessoas mais sábias mesmo, né, hoje em dia a gente tem visto muita gente mais velha que, meu Deus do céu, né, não tem muito uns parafusos na cabeça, mas sabedoria, ela também se adquire com vivência, né. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. This constant compromise Between thinking and breathing Could it be I'm suffering Because I'm never giving Won't say that I'm falling in love Tell me I don't see myself Couldn't I believe something else Don't say I'm falling in love Some kind of therapy É isso aí, e vocês solteiras? Eu queria colocar um ponto aí A gente tá ouvindo aqui, vocês contando lindamente Essa experiência dessa batalha diária de ser mãe Na verdade o ponto que eu queria colocar O ponto que eu queria colocar é o seguinte Como mulheres, uma das cobranças que a gente tem Inclusive dentro da igreja É a questão do tipo Você só é considerado uma mulher feliz Ou uma mulher de sucesso Uma mulher que tem a benção de Deus Vou até ser um pouquinho mais direta E rasgar sendo pesada, tá? Só olham pra você e falam Essa mulher é feliz e abençoada Se você tá dentro do pacote Do combo que é vendido No decorrer da caixa Então é assim, olha Pra você ser uma mulher abençoada Você tem que ser casada Ter filhos E o seu marido ou você Se você conseguir ter uma carreira profissional também Já que nós temos que adaptar Isso pra sociedade moderna Vocês terem aí carreiras bem sucedidas Que traduzem isso em Prosperidade financeira Casa, carro e afins E eu acho que a gente acabou errando Por muitos anos Esse ponto Família é benção de Deus Eu entendo isso Com muita seriedade E assim, é uma oportunidade realmente Que Deus dá Pra pessoas Reaprenderem E formarem as pessoas Da próxima geração Do futuro Da continuidade Da herança Mas o que eu vejo Que a gente ainda erra muito É que a gente cria nas pessoas E quando eu digo a gente É a gente mesmo Como líderes A gente cria nas pessoas Uma expectativa De que ela só vai ser feliz Se ela for casada Então desde pequena A menina é estimulada A desejar ser casada Não é pecado você desejar A tua vida sentimental Completa com o casamento Mas se você entender O teu ingrediente Aquilo que é o propósito de Deus Você vai conseguir enxergar Inclusive Se dentro daquele ingrediente Que Deus colocou em você Cabe A união com outro propósito Que vai ser do seu marido Que dentro dessa união Vai gerar novos propósitos Com filhos O que eu enxergo hoje Infelizmente A gente acaba tendo Uma parcela de culpa De responsabilidade Infeliz É que Se você olhar A estatística mundial Nós já somos Mais mulheres Que homens no mundo E atualmente Com tantas minorias Pregando direitos E querendo ter voz Com a sua diversidade Sendo o significado Da palavra diversidade Um pouco mais amplo Vamos deixar assim Para ficar educado Você Já não tem homem suficiente Vamos lá Agora a gente rasga Ficou bonito Polido Beleza Agora a gente rasga Acho que todo mundo Já entendeu Não tem homem suficiente Para você A hora que você achar Homem você está disputando Com outro homem Entendeu? Ficou claro? Então assim Quando acha Ainda tem essa Quando acha Você tem que ter certeza Que é homem Ou que gosta de mulher Porque a questão agora Da discussão Não é se é homem Ou se é mulher Mas o que gosta Sei lá Mas o ponto É assim Foi colocado Durante tantos anos Que a mulher Só é bem sucedida Como mulher Se ela for mãe Se ela for casada Se ela tiver família E o que eu quero Colocar aqui Para discutir Não é o ponto Querendo defender Uma bandeira Contra a família Eu quero deixar Isso bem claro Ah você está falando Isso que você tem 37 anos E não está casada ainda Então você quer levantar E a bandeira Das filhas de Jefté Não quero Não quero Elas também tiveram herança Não quero Mas eu quero Que a gente seja Um pouco mais justa Do mesmo jeito Que vocês colocaram A questão de mães Que as vezes As mais impiedosas São as outras mães Na questão do julgamento Na questão da cobrança Se enfrenta mais Com outras mães E querendo ou não Nós como mulheres Ao invés de nós Nos apoiarmos Nós exigimos Umas das outras A alcançar Um patamar Que talvez Não tenha sido O que Deus desenhou Para você Eu fiquei pensando Até num exemplo Feminino Bíblico Mas o que eu gosto De usar É de um homem Que é João Batista Ele fugiu De todo e qualquer Estereótipo Social Ou que Seria colocado Como algo Que todas as mães Sonham para que Seu filho seja Eu quero que meu filho Cresça Seja um homem Bem sucedido Case Tenha filhos Me dê netos João Batista Não conseguia nem Viver em sociedade Hã? Comer gafanhoto Pois é Não João Batista Não conseguiu Nem ser Nem ser Nem ser Conviver em sociedade O ministério dele Foi pregar no deserto Chamando todo mundo De raça de víboras Arrependei-vos Vestindo roupa de camelo Comendo gafanhoto Com mel A hora que ele foi Falar de família Ele foi denunciar Um adultério Entre irmãos Que um pegava a cunhada E tal E ainda perdeu a cabeça Agora O propósito dele Dentro do plano de Deus Ele cumpriu Que era Abrir caminho E anunciar A vinda do filho de Deus E aí o ponto Que eu quero dizer É o seguinte A gente às vezes Acaba criando Com a boa intenção De tentar ressuscitar Sonhos nas pessoas Sonhos que nem são delas E às vezes Tem gente Que não tem sonho De ser mãe E aí a gente Começa a colocar A culpa no diabo Ah, mas Isso aí é a culpa do diabo O diabo que deixou você Amortecida nos seus sentimentos Para as crianças Que não deixou você Querer desejar maternidade Ou não quis que você casasse Ou então você tem que aceitar Mesmo essa condição Porque veja Você já passou da idade De casar Então as pessoas Colocam as condições E as justificativas E só o que gera disso São pessoas frustradas Frustradas porque Elas se cobraram A vida inteira Para ser alguma coisa Que talvez nem fosse O desenho delas Ou o ingrediente De repente Para gerar o ingrediente Deus precisava Que ela fosse solteira Não sei Por que a gente Não discute isso É tabu isso Na igreja a gente Não pode discutir Por que uma mulher Não pode ser solteira Porque se eu discuto isso Eu estou pregando Contra a família E eu não estou É assim Por que a mulher Não pode exercer O ministério dela Ou ter o ingrediente dela Cumprir o propósito Que Deus desenhou Para ela Sendo solteira Sendo casada Sendo mãe Sendo tia Sendo mulher Sendo indivíduo E as vezes A gente acaba criando Expectativas Que não vão ser cumpridas E que A gente vai voltar Naquela questão da fé Do pensamento Crítico Que não foi desenvolvido E a pessoa Só se apoiou Numa fé Nessas ilusões Porque foi vendido Para ela Que para ela Ser feliz E abençoada A manifestação disso É só se ela casar Só se ela tiver filho Se você não tiver mais idade Para ter filho Tudo bem Você pode adotar Ou alguma coisa assim Só que ela cria Todo um sonho E todo um futuro Em cima de Só uma condição Eu só posso ser feliz Se for desse jeito Eu só posso viver Ter certeza Que Deus me abençoou Se eu viver De acordo com o que Alguém falou Que é bom E aí volta Acho que nesses exemplos Que vocês colocaram O que talvez Deu certo na sua casa Não vai dar certo na minha O que para você Foi plano de Deus Ser casada Ser mãe de três Não é o plano da outra Mas se eu começar A usar a minha vida Como referência Você só vai ser feliz Se você estiver vivendo Exatamente como eu vivo Eu estou de novo Achatando o ingrediente Da outra pessoa E querendo que ela Se amolde E entre numa caixa E assim Eu vou até mais fundo Nessa discussão O que eu enxergo Hoje em dia Com muitas meninas E aí eu vou falar meninas Porque são novas São adolescentes Né Jovens Aí Que elas começam A namorar errado Porque a líder Falou que tinha que namorar Porque ela tem que Já formar os casais Dentro da igreja Porque para seguir O modelo de sucesso Tem que estar casado Tem que estar com fila Mas são caçamentos infelizes Porque não foi gerado Um relacionamento Não é o tópico Que a gente está discutindo Hoje Hoje é sobre mulheres Mas eu acho importante Abordar isso Porque uma discussão Muito importante Do sentimento feminino É exatamente esse Eu tenho aquela necessidade De atender A expectativa da sociedade De que eu tenho Que ser casada E aí Quando vai vencendo O período de jogo E eu vou Riscando a listinha Que eu fiz Quando eu estava lá Na terceira série Que era o príncipe encantado Que vinha no cavalo branco E ia me levar Para o castelo da Disney Seríamos felizes para sempre Eu vou crescendo Vou entendendo que isso não existe Mas daqui a pouco Eu risquei tanto a lista Que qualquer coisa serve E aí eu poderia ter Uma vida Coerente Feliz Satisfeita Realizada No poder de Deus Sem testemunha Mas eu acabo Abrindo mão Dessa vida Dessa realidade Só para poder Satisfazer Uma exigência social De que não Olha Para você crescer Aqui dentro Para você ser aceito Para você ser respeitado Para alguém parar Para te ouvir Como mulher Você precisa ser casada E ter filhos E eu acho que isso É desonesto É injusto É maldoso Da nossa parte E muitas vezes Não vem do homem Essa exigência Vem de nós mulheres Que para você ter sucesso Você tem que fazer Exatamente como eu sou Então Eu hoje estou Com o cabelo Um pouco mais curto Aquele chanel de bico Com luzes Estou fora do peso Eu só aceito Mulheres que andem comigo Que sejam desse jeito Peraí Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa aí Que não está batendo Não existe só mulher Esse cabelo liso De corte chanel de bico Aliás Tem cabelos Que não aceitam esse corte Do mesmo jeito Que se eu quiser cachear Meu cabelo Ele não vai cachear E dali pode gerar Já outras discussões De cabelos E de gostos E afins Mas eu acho importante A gente tratar Esse ponto Da vida sentimental Que as mulheres É assim É unanimidade Que em algum momento Da vida ela caiu Nessa armadilha Ela foi influenciada Ou ela cedeu A pressão Ou ela se sentiu Que ela tinha Que buscar aquele sonho Que alguém vendeu Para ela Como o ideal E passou por muito tempo Frustrada Ou ainda alimenta Uma frustração Que está impedindo Ela de realmente Desenvolver Discernir o ingrediente Desenvolver E amplificar a voz Que Deus deu para ela Que tem ali Um mundo inteiro De atuação Não necessariamente Eu vou precisar De mães falando Eu vou precisar De mulheres solteiras falando Eu vou precisar De mulheres cientistas falando Eu vou precisar De profissionais falando Eu vou precisar De artistas falando Eu vou precisar De cantoras falando De todas as áreas Existem mulheres Com esses ingredientes Mas eu não posso Enfiá-las dentro De um padrão Senão eu vou Descaracterizar Como mãe de um sanduíche Vou falar Assim Eu Eu casei muito cedo Comecei a namorar Muito cedo Com 15 anos O Hélder tinha 16 Eu não indico Ninguém namorar cedo Eu acho que Tem que começar A pensar A namorar Lá depois dos 18 anos Porque É muito cedo Tem muita coisa Para fazer Antes de começar A namorar Eu vejo assim Já A partir do namoro Mas aconteceu assim Com a gente É difícil até Em questão de santidade Essas coisas Conseguimos Mas foi duro Não foi fácil Seis anos de namoro Mas Como pastora Pastoreando mulheres Eu nunca defendi Essa ideia De que você precisa Estar casada De que você precisa Ter filhos Porque eu acho Que isso é muito Injusto e cruel Inclusive eu digo Para mulheres Mais velhas Que às vezes Ficam tão Assim Sabe Cheias de De dedos Porque Eu não tenho Um bom encontro Então elas ficam Depressivas Porque eu sou feia Porque ninguém me quis Ou sei lá o que Eu digo É uma bobagem Isso vai viver O que só uma mulher Solteira pode viver Vai fazer o que As mulheres casadas Têm dificuldade de fazer Porque estão mais limitadas As coisas que A vida de casada A vida de mãe Exige Vai fazer o que Você pode fazer Né Então Eu super defendo Isso que você está falando De que A gente não tem que ficar Pregando que Existe um molde Único Que Deus abençoa Porque isso não é verdade E há tantas coisas Para fazer Por aí Uma mulher solteira Um homem solteiro Que Deus pode usar De uma maneira Tão diferente Que pode chegar A lugares Que alguém que tem A ocupação De um casamento De filhos Talvez não possa chegar Então Eu acho Muito válido Abordar esse tema Para também As pessoas Saírem Debaixo De uma acusação De que Eu não sou Eu não posso Por causa disso E até de uma cobrança Que é mentirosa Que não foi Deus Que impôs Que não está escrito Na Bíblia Que tem que ser assim Deus ama a família Veio dele Esse desejo Mas ele nunca disse Todos vocês Precisam disso Senão Vocês não vão estar Dentro do que eu desejo Né Acho que se por exemplo Se você Estivesse agora Casada com filhos Pequenos Você não teria essa liberdade De ir para a África De fazer o que você está fazendo Né A gente se encontrou Esses dias na sede E eu falei para você Deus sabe o desejo Do meu coração De sair por aí De ir nos lugares Mais loucos E conseguir falar de Jesus Mas nesse momento Eu tenho três filhos Que Deus me deu A responsabilidade De pastorear Então eu não posso Fazer isso Não posso largar tudo Porque tudo que Deus me deu Tudo que eu tenho Veio de Deus também Esse é o meu chamado Nesse momento Não que eu não posso Fazer isso depois Mas agora Há tempo para tudo Então eu acho muito legal Abordar isso Para tirar também Esse padrão Que não é verdadeiro E quem está casado Quem sonha com família Legal Vambora Vamos sonhar juntos Vamos orar por isso Mas quem não sonha Por que a gente fica Enfiando o sonho Na cabeça da pessoa Ou fazendo a pessoa Se sentir culpada Porque ela não tem Aquele sonho Então por causa da culpa De não ter aquele sonho Ela fica Ela fica Ela se descaracteriza Porque então Eu tenho que sonhar O que eu não quero Senão eu não estou Dentro de um padrão Cristão De um padrão Que Deus deseja para mim E eu também não consigo Me desenvolver em nada Porque eu estou presa A um sonho que não é meu Então não Eu acho que a pessoa Nós somos indivíduos diferentes Como a gente tem falado Durante todo esse podcast E a gente precisa só buscar O que é que Deus tem para mim Eu quero saber Qual é o meu ingrediente Como você tem falado bastante E que eu tenho Então eu preciso Fazer esse ingrediente Ser espalhado por aí Onde é que Deus Quer usar esse ingrediente Onde é que está precisando dele Como eu sou E se um dia Deus quiser casar você Paulitias Aleloias Se não também Minha filha Tu é um foguete Na mão do Senhor Vai embora Exatamente Tempo para todas as coisas Aquele versículo Que eu sei que eu e você amamos Eclesiastes 3.1 Tempo para todas as coisas Segundo o propósito Tem propósito Tem propósito É verdade Eu acho assim Libertador falar Da possibilidade de não casar Eu comecei a pensar Um pouco mais A respeito disso Com uma amiga minha Que ela Uma vez numa conversa Ela estava falando Eu estou buscando em Deus Porque eu ainda não entendi Se eu sou Para casar E tipo Eu fiquei pensando Assim Pensei um tempo Até entender De verdade O que ela quis dizer Porque até na época Eu até Pensei assim Nossa Mas ela não quer Porque é uma coisa Que é um desejo meu Parece que é um desejo De todo mundo Mas ela colocou assim Ela falou Eu estou buscando Para entender Se é para eu casar Se eu Assim Se é essa pessoa Que Deus quer que eu seja Se é assim Que ele quer me usar Então a gente colocar Trabalhar isso E conversar O não casar Como uma possibilidade E que está tudo bem Eu acho que é uma coisa Importante E que vai ser libertador Para muita gente Não ficar Com essa pressão De precisar Ter o casamento Para ser vista Como a pessoa Que está tudo bem Porque você vai começando Porque você vai começando A envelhecer É tipo assim Nossa Está tudo bem Em várias áreas Da sua vida Mas Existe alguma coisa Tem alguma coisa Que você não está fazendo Ou você não sabe escolher Ou você não sabe olhar para o lado Ou você está focada Em uma coisa só Sempre tem Quem ainda não está casado Vai chegando numa idade Tem sempre Alguém sempre vai Na boa vontade Te escanear Para tentar achar Qual é o problema E A gente não pode Encarar Como Tem um problema Vamos corrigir A gente pode encarar Olhando dessa maneira Qual é o propósito de Deus Será que o propósito de Deus Para a minha vida é esse E se é Qual é o tempo Ter essa Essa tranquilidade Para viver No passo de Deus E não Generalizar Generalizar Um sonho Que é um sonho Que é de muita gente Mas Muitas vezes A gente vai Generalizar E tentar viver No passo desse sonho E aí uma coisa Que agora Vocês falando Eu pensei E é interessante Para a gente pensar um pouco A mulher solteira Ou Especialmente As moças Conforme a gente vai crescendo Demora Para a gente Para a gente Para as pessoas Enxergarem em nós Uma mulher Por conta Da gente não ser casada ainda Precisa Começar O que eu sinto Precisa começar A parecer ruga Para Para uma mulher solteira Ser considerada mulher Então Eu tenho 29 anos Sou uma pessoa nova Mas Como eu sou solteira Ainda Às vezes tem E falam assim Nossa Mas Você não faz parte Do grupo de jovens Não que eu não pudesse fazer Poderia fazer Mas a gente é encarado assim Ainda não casou Ainda jovem Está lá no Na conta De quem É Na conta De quem é mais novo E aí assim Você pode fazer 30 anos Passados os 30 anos E tem sempre aquela coisa assim Nossa Mas Ué Você não casou Então é jovem ainda Então Tem essa Amanhã velho será Já dizia o sabe-chave Você é jovem ainda Amanhã velho será Velho será Pois é É verdade Aí Um outro ponto Que eu até Anotei aqui Para falar um pouquinho Às vezes eu acho que Vários problemas Que a gente tem Na questão de estereótipo E aí entra Também Um estereótipo Sei lá Até O que A sociedade atual Encara Como antiquado Modo de tratar A mulher Eu acho Que é muito fruto Da gente Pegar o que é O propósito Da mulher Na família E aí Estender esse propósito Como se fosse O propósito E o único propósito Na sociedade Porque aí Porque aí na família A gente olha Bom, na família A mulher Tem o marido Ela vai ser Submissa Vai estar Debaixo do mesmo Propósito E tudo mais E tudo isso Que Biblicamente Ou muitas vezes Nem biblicamente Se espera da mulher Num contexto familiar É cobrado da mulher Na sociedade Como um todo Ao invés de discernir Que são propósitos Diferentes Aí eu acho que Entra aquela coisa Sei lá A mulher É rebaixada A mulher Ganha menos A mulher Não vai chegar Num determinado cargo Me parece Aí eu não sei Se vocês Dão a visão De vocês Mas me parece Um reflexo De tentar pegar O que é o propósito Da mulher Na família E querer estender Para todos os lugares Onde ela possa estar E que não é Dependendo do lugar Onde o senhor Colocar Ela tem Um propósito E ela vai ter que Ocupar E alcançar Aquele Aquela meta Aquele propósito Aquele espaço Sim Olígia Isso aí tem muito sentido Isso acontece muito Nas empresas Assim As mulheres Elas têm A mesma capacidade Mas ainda Existe sim Uma certa barreira E até Eu gravei Um podcast Como convidada Em um outro canal Lá no Aperta o Rec Fazendo a propaganda Já né E a gente Comentou Que Por que Sabe por que A moça Outra moça Que eu gravei com ela A Luciana Ela comentou Uma coisa Que deu um plim Na minha cabeça Ela falou assim Eu acredito Que não tem Muitas mulheres No mundo Do podcast Porque Os homens Não estão Acostumados A ouvir a mulher Então muitos Podcasts Que tem São de mulheres Para mulheres Né Dificilmente Você tem um canal Que é só de mulher Mas que são Que a audiência É masculina E é exatamente isso mesmo Como a mulher Ela tem Esse papel Dentro do casamento De como Ela é a submissa E a gente tem uma visão Muito distorcida Do que é submissão Mas enfim Isso sim É na sociedade Dessa forma também Então é sempre O homem Que dá a última palavra E eles Geralmente mesmo Assim Eu já participei De alguma Eu já Eu não tenho E vivenci Em muitas empresas Eu fiquei muito tempo Nas empresas Onde eu trabalhei E realmente A mulher Ela é menos Ouvida Digamos assim Isso é fato Ela produz Da mesma forma Ela dá Melhores resultados Até Mas na questão Da tomada De decisão Ainda Ela tem Um pouco Ela tem um pouco De menos voz Ainda assim Mas eu não acho É justamente Por conta dessa visão Eu acho que Essas mulheres Hoje Que já estão Posicionadas Em posições Nas empresas Ou profissionais Que tal Elas que vão ditar A próxima geração Do que vai vir Porque elas Assim Através Daquilos Que elas Produzirem Os homens Ou A diretoria Vai falar Poxa Olha o que eu perdi Todos esses anos E talvez até Invista mais Em mulheres Talvez Mas tem Muito disso ainda Elígia Tem sim E você também Está na escola E em outros Ambientes E provavelmente Você deve ver Isso também Eu acredito Que Sim Eu vejo Também Assim Eu estou Em um contexto Que tem os pontos Bons e os pontos Ruins De uma certa Falta de hierarquia Assim Que eu estou Como professora Na universidade Então assim Os nossos Chefes Mesmo Eles Estão distantes Assim Do nosso dia a dia E aí E aí A gente A gente Se vê Resolvendo Muitas Coisas Entre os Professores Assim Com Comissões Com reuniões Que aí Envolve voto E aí Isso ajuda Um pouco Porque a hora Que você vota Você pode Você meio que Vai ser contado Mas no diálogo O que necessita Assim De diálogo E de convencimento E de impor Uma ideia Alguma coisa Assim Eu sinto Que as mulheres Ainda Saem perdendo Sim Porque Um homem Ele consegue Até uma coisa Para a gente Trabalhar Também Pensando No campo Profissional O homem Ele consegue Se impor Muito mais Impor Uma força Muito melhor Uma articulação De palavras Muito melhor Então Isso eu vejo Quando um homem Vai defender Alguma coisa A mulher Ela é muito Sensata Eu vejo E o homem Não O homem Ele meio que Vai para a guerra Eu vou usar Qualquer argumento Para ganhar E a mulher Na sensatez Eu vejo Que ela perde Muitas discussões Porque Eu não vejo Muita sensatez Dos homens Então Eu ainda vejo Dificuldade Nessas discussões No meu Meio profissional Assim A hora que você vai Impor Alguma visão Impor Alguma opinião Normalmente A dos homens Tem mais peso E conseguem convencer Muito mais rápido Eu particularmente No curso Que eu estou São De cerca De 25 Professores Nós somos Umas sete Mulheres Isso porque Nos últimos Concursos A maioria Das contratações Acho que foram Contratadas Nos últimos Concursos Três Mulheres E só um Homem Então Entraram mais Mulheres Mas Nós somos Somos poucas Em quantidade E também Na hora De falar De se expressar A gente Não recebe Muita atenção A gente é salvo Se alguma coisa For pra votação Mas por enquanto Ainda tem Essa dificuldade Até uma coisa Que eu lembrei Agora Eu já tinha esquecido Mas lembrei Vai ser até útil Pra mim Tem algumas aulas De como Como trabalhar A voz Pra conseguir Ser ouvida Por homens É Porque Nesse estudo Agora eu não lembro Onde é que eu vi Mas o tom Da voz feminina É uma Tipo assim Causa no cérebro masculino Uma Uma reação Que não é o que a gente Precisa Pra ser ouvida Entendeu É como se fosse Só uns Uns grunhidos Finos Entende E aí E aí Ah Tem no Tem no Big Bang Theory No Big Bang Theory Tem um episódio Onde a Penny Tá dormindo E eles começam A conversar E o Sheldon Fala assim Não Você tem que falar Com a voz grave Aí ele Mas por que Que eu tenho que falar Com a voz grave Aí ele falou Não Porque o ouvido Da mulher É sensível Para a voz Fininhas Porque Pra ouvir os bebês Então a gente tem que Falar com a voz assim Porque a estrela Não acorda Olha Então faz muito sentido Isso mesmo Dá vontade De experimentar Dá vontade De experimentar Outras maneiras De colocar a voz Pra ver Pra ver Se faz a mesma diferença É Por isso a gente pensar Na questão da voz Nesse estudo Eu imagino Que ele deve ter Alguma das Uma das páginas De estudo De classificação Da voz feminina Que a mais conhecida É a voz sedutora Que as mulheres Sabem usar E muito bem Na hora de seduzir A mulher sabe usar a voz Mas na hora De você usar a voz Pra você contra-argumentar Pra você colocar Uma ideia Pra você fazer Ser ouvida Não com Aquilo que o homem Está disposto A ouvir Porque Se a gente Está dizendo De uma questão De milênios Em que o homem Que foi colocado Como figura Patriarcal E a mulher Sem voz Durante todo esse tempo Mesmo considerando Que sim Jesus deu voz Para as mulheres E tudo mais Mas na sociedade Em geral A mulher não teve voz A única voz Da mulher Que era ouvida E que o homem Se permitia ouvir Era a voz Da sedução Seja naquela questão Vamos classificar assim Legítima Lícita Que ali Dois indivíduos Começa um relacionamento De namoro Depois noiva Depois casa Vão ter filhos Estabelecer uma família Ou seja Na questão De sedução Para gerar Adutério Para gerar Prostituição Ou qualquer outro tipo Que a gente pode Classificar como ilícito A voz da sedução A mulher sabe usar Então se ela tem Essa faceta na voz Ela precisa aprender Eu vou Estou aqui Estou falando com vocês Estou jogando no Google Porque eu vou Achar esse estudo Mas sabe o que é legal A gente entrar nessa discussão Porque A gente não é Nós não somos Mulheres alienadas A gente Tem Jesus A gente crê Que o Senhor Nos chamou Que Ele nos deu poder E tudo mais Mas a gente vê Que realmente existe Uma diferença Que é feita Falando dessa questão Profissional Por exemplo Que sim As mulheres Não são tão valorizadas Quanto os homens Que sim Os salários Muitas vezes Não são os mesmos Para as mesmas funções Que a atenção E respeito Às vezes Não é dado De maneira igual Essa é uma realidade Que existe sim E eu acredito Que uma luta Nesse sentido Seja válida A questão é Como lutar Porque eu acho Que as mulheres Se perderam muito Nisso Começaram Então Para combater o machismo Levantar uma bandeira Do feminismo Que então É como se fosse Uma mesma arma Quer dizer Você vai combater Uma coisa Sendo Numa outra Sendo igual Assim Né Vocês entenderam Então Não vai ter fim Nunca Não É assim A luta Exatamente A luta Deveria ser Por justiça Porque a Bíblia Fala para a gente Buscar em primeiro lugar O reino E a justiça Só que a luta Que a gente ouve Não é sobre justiça É sobre igualdade E igualdade É injusto Porque se a gente Não estivesse falando De homem e de mulher Estivesse falando De altura Uma pessoa De dois metros De altura Não pode receber A mesma coisa De uma pessoa De um metro e meio Se for para assistir Alguma coisa Elas não podem Estar no mesmo lugar Elas vão ter Visões diferentes Ou vão ser Beneficiadas Ou prejudicadas Em determinada posição Então não é sobre Igualdade de direitos Mas sobre justiça De direitos É verdade Exatamente Então a gente pode até Entrar na polêmica Da Tiffany Que é aquela jogadora Jogador de vôlei Que mudou de sexo Enfim Então eu acho Extremamente injusto Porque tem toda Uma estrutura masculina Um porte masculino Que desfavorece As mulheres ali Então é uma questão É uma questão física Uma questão fisiológica Não tem nada a ver Com Estamos tendo preconceito Então essa bobagem Está emburrecendo As pessoas E está fazendo Com que mulheres Detonem com mulheres Que não entram Nessa luta Eu acho que é Uma grande bobagem E tudo está ficando Chato demais E a gente tem que Ficar pisando em ovos E as pessoas Têm se descaracterizado E está tudo Uma grande confusão Na sociedade Porque essa luta Fez com que A gente falou de papel Aqui de maneira Negativa Mas eu acredito sim Que a mulher Ela na criação dos filhos Por exemplo Ela precisa Entender O que é a diferença De um menino Para uma menina E saber Que indivíduo Vai ser aquele homem E que indivíduo Vai ser aquela mulher Quando crescer Existe sim Diferença Não dá para você Querer colocar uma mulher Para ser um homem na vida Formar uma mulher Como um homem Então uma mãe Por exemplo Que foi abandonada Pelo marido Com os filhos Adianta ela Criar uma imagem Horrorosa de um homem Para um filho dela Então o filho dela Vai entender o que? Que o homem É uma porcaria E ele não vai querer Se posicionar como um homem Então assim Essa inversão Essa loucura Está tão grande Que então Está tudo em pé de guerra As pessoas Os indivíduos Estão em pé de guerra Então a gente tem que viver Nesse politicamente correto Chato Então ninguém tem mais liberdade De falar nada A não ser que seja O que cabe No politicamente correto Senão você Acha encalhado Senão você Então é o seguinte A gente precisa ser radical Mesmo por Jesus E entender que Jesus Ele não defendia classes Jesus veio Para trazer o reino E a gente precisa Carregar o reino de Deus Em nós Ser embaixadores de Cristo Aqui na Terra Sendo quem somos Ser cientista Ser a missionária Ser a dona de casa Mãe e esposa Ser a profissional liberal Ser quem for Mas ser aquela Que é embaixador Do reino de Deus Aonde estiver No segmento Que você estiver Sem se perder Deixando o Senhor Te ajustar Porque senão A gente não é feliz Porque também Vamos falar desse negócio De ser feliz Que está todo mundo Numa corrida Frenética Pela felicidade Mas se você Ignorar A essência Você nunca vai conseguir Ser feliz Né Então o que é ser feliz É você Se dar o direito De fazer tudo Opa Peraí Se você se dá o direito De fazer tudo Você também se dá o direito De colher Tudo O que você fez Então você tem que ponderar Você não pode ser louco Né Você tem que entender Que a tua ação Tem uma reação Isso não é ser preso Isso é ser livre Eu assim entendo Que você é livre Para dizer não Para um impulso teu Porque você Não pode se permitir Para tudo Tem aquela música Do Lulu Santos Né Vamos nos permitir Não é bem assim Eu acho que Né Pensa bem antes De se permitir Porque depois você Vai ter consequências E aí não adianta Colocar a culpa em Deus Colocar a culpa nas pessoas Porque é muito comum A gente ver isso E se apoiar em desculpas Quando na verdade Quando vai chegar A minha colheita Você está colhendo Você está colhendo Que você se permitiu viver Então a gente tem Que ter liberdade Ser livre Para poder dizer não Inclusive para nós mesmos Muitas vezes Para que a gente possa Alcançar a verdadeira felicidade Né Bem galera Com essa fala da Pri Eu acho que completa bem Tudo que a gente falou Resume bem E assim Foi muito gostoso Esse podcast E a gente quer mais Então assim A gente quer Alcançar o desafio Se esse podcast Bater um milhão de likes A gente volta Vai gente Liga para sua mãe Liga para seu tio Dá um like Se inscreve no canal Compartilhe seus amigos Bem galera A gente Não mas é sério A gente quer muito A participação de vocês Deixa aí nos comentários Aquilo que você ouviu aqui Se foi uma experiência nova Se você é homem Deixa aí a experiência aí Como que foi Eu ouvi aí Quase duas horas Mais de duas horas aí De mulheres falando E o que você aprendeu E você é mulher também O que você aprendeu Deixa um feedback Precisão de ajuda Chama no particular também Se quiser falar com alguma de nós No individual Por mais que a gente seja Um canal de podcast Aqui atrás São quatro mulheres De carne e osso Mais carne do que osso No meu caso Não Não Como é que é O negócio da gordura Como que é O papo lá da gordura Não Hoje Depois que eu descobri Essa verdade espiritual Eu não ligo mais Para nenhum tipo De comentário Gente Presta atenção Eu não posso reclamar Da gordura Que se elogiou No meu corpo Porque a bíblia fala Que o senhor Se agradava Da gordura Das ofertas Então eu vou seguir Agradável ao senhor Certo? Perfeito Então eu quero agradecer Aqui as meninas Pela alegria Pelo Pela Pela Alegria de ter compartilhado Assim tudo o que elas Aprenderam E acrescentaram Na minha vida Eu tenho certeza De quem está ouvindo Também Eu queria que vocês Dessem um último tchau Aí Falasse E Izaz Mãe Paulitias Começa com você Começa comigo Então foi um prazer Estou aí contando As horas Eu não sei exatamente Quando esse podcast Vai voltar Provavelmente Eu já estarei Em solo africano Novamente Eu estou aí Com uma dívida Com vocês Porque Eu preciso voltar A gravar O Hakuna Matata Mas Deus preparar Até esses encontros Para trazer de volta Aquele ânimo De querer voltar A gravar Porque às vezes A gente acha Que a gente não tem É voz E eu estava pensando nisso Eu não tenho nada Para gravar Não tenho nada Para falar O que eu tinha para falar Eu já falei Eu fiquei nessa E eu quero dizer Para vocês Assim Aguarde Porque depois Esse bate-papo Aqui sobre vós Sobre não Calar a voz Que Deus Nos deu Como mulheres Como indivíduo A gente vai se encontrar Nos próximos episódios E é isso aí Te espero na África Se esse for teu ingrediente Chama nós Pessoal Eu queria agradecer Muito o convite Queria agradecer Por ter participado Foi uma experiência Muito gostosa Passar por todos Esses assuntos Trocar essas experiências Ter oportunidade De durante a nossa conversa Mesmo Ir raciocinando Várias coisas E receber mais entendimento Do Senhor Sobre os temas Que a gente abordou Foi muito bom Então muito obrigada Até a próxima E assim A gente precisa mesmo Fazer uma próxima Porque ficaram muitos temas Ainda por falar Eu dei uma olhada Nas minhas anotações Aqui A gente ainda tinha que falar De TPM Por exemplo Então vamos marcar Uma próxima Para as mulheres Para a gente continuar Esses assuntos E compartilhar Umas estratégias Também Para esses assuntos Mais complicados Até mais Legal Adorei também A primeira experiência Muito legal Para mim Obrigada pelo convite Acho que se tratando De mulheres A gente não tem fim Nos assuntos Teria muitas outras Oportunidades Para a gente fazer E contem comigo Também Para qualquer Próxima oportunidade Tô aqui Chama eu Que agora eu sei Mexer na bagaça Vamos lançar Lançar a hashtag Chama eu Tá tirando Valeu meninas Mais uma vez E é nóis Falou Tchau 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 Tchau